A CIDADE NO BRASIL Saudações pra você que está ouvindo a gente no ônibus, na sala de estar, ou então no banheiro, vai saber. Estamos começando mais um episódio do BlastCast, o podcast do portal GameBlast. E hoje vamos ter uma conversa muito, muito especial falando sobre o Wii U. No último programa nós conversamos sobre nossas expectativas para 2013 e vamos começar a setorizar essa conversa, começando pelo Wii U, que já teve muitas de suas novidades anunciadas no Wii U Direct do último dia 23 de janeiro. E para conversarmos sobre isso, estão aqui nos acompanhando mais dois colaboradores do blog. Por favor, apresentem-se. Olá, eu sou o Gabriel Tosk, sou redator do Nintendo Blast e do GameBlast, sou revisor de toda a rede GameBlast e faço parte também da equipe que faz os Live Blasts lá na GameBlast TV. E aí galera, eu sou o Alex, eu sou um dos editores de áudio da Rede Blast e eu vou estar participando hoje com o pessoal do cast. É isso aí, e nós três estamos aqui na maior ressaca do carnaval, ou festança, mas o carnaval já passou, a folia já passou, agora é hora de trabalhar. E a gente vai bater um papo super descontraído sobre o Wii U, agora. Nintendo Wii U, Nintendo NOS VOCÊ, é um nomezinho bem... Bonitinho. É, o NOS VOCÊ, Wii U. Quando o Reggie anunciou o nome... Hã? É o Nintendo VOSSA MERCÊ. É, é o Nintendo VOCÊ, VOSSA MERCÊ. Quando o Reggie anunciou o nome desse videogame, eu fiz aquela cara de... Wait, what? Primeira coisa que eu fiz foi tirar a foto do meu Wii e photoshopar um do lado. Pronto, já tem o Wii U. É, podia ter um nome mais legalzinho, né? Mas Wii U... Não, mas tudo bem, vou fazer o quê? Tá valendo, tá valendo. É, tá valendo. Se o pessoal fala que isso vende, quem sou eu pra questionar, né? É marketing, isso é puro marketing. É marketing, é tudo mexa. A marketing, o marketing é a alma do negócio. Então, não vou falar mais nada. É, isso aí. Então, o Wii U foi lançado no final do ano passado, o pessoal já tá careca de saber, todo mundo ficou assim, nossa, cara, o que esse videogame vai fazer? Eu, quando eu vi o anúncio dele na E3 e vi aquele vídeo de apresentação dele mostrando uma menina, uma pessoa chegando lá. Ah, não, eu quero ver um negócio na televisão. Ah, beleza. E passa o jogo pro controle, eu fiquei assim, meu Deus, meu Deus, eu não preciso mais da televisão. Maluco isso, véi, muito louco. Tipo, você tá lá jogando, aí sua mãe quer ver novela, sua mãe quer ver, seu pai quer ver jogo, ou se você quiser mesmo, tipo, jogar e assistir TV, eu mesmo tenho tudo o que eu queria de um console. Pronto, véi. Não, pô, você tá, tipo, tem o Batman pra esse videogame, você tá lá jogando Batman, tá lá numa porradaria louca, aí chega sua mãe, meu filho, eu quero ver a morena. Aí eu, tá bom, só mudo de canal e continuo lá batendo no povo. Cara, a primeira coisa que eu pensei, pô, perfeito. Mas aí foi passando o tempo, o pessoal foi aprendendo mais, a Nintendo foi falando mais sobre o console, aí você foi vendo que não era bem assim que funcionava, que não era todo jogo que aceitava esse tipo de recurso, aí você... Até porque, muito jogo que você teria que usar o Gamepad e a tela da TV, não dá pra você jogar só na tela do Gamepad. É, não dá. E outra coisa, uma coisa que o pessoal ficava reclamando muito era assim, ah, como é que eu vou jogar com duas telas? Aí, gente, vocês estão jogando Nintendo DS há muito tempo, eu acho que alguma coisa dali vocês já conseguiram se adaptar. Acho que assim, é o mínimo, é só você pegar, se você jogar uma tela em cima da outra, agora é só jogar uma tela na frente, é só isso, é mudar. É, mas o que eu penso é assim, o pessoal fala de duas telas, tá, eu mencionei aqui o Nintendo DS, que já usava duas telas e tal, tá certo que não é a mesma coisa, mas assim, de certa maneira, o pessoal já tava meio que adaptado com essa situação de jogar com duas interfaces ao mesmo tempo. É porque a novidade do Wii U não é ter as duas telas, ter uma de toque, que é a do Gamepad, mas ter a jogabilidade assimétrica. É você ter a tela do videogame pra todo mundo, a tela da TV, e você ter a tela do Gamepad jogando de um jeito e os controles jogando do outro. Exatamente. É isso que é, a sacada de ter duas telas no Wii U é a jogabilidade assimétrica, não simplesmente, tá bom, tem a jogastina que é o Off TV Play, né, que chama, se eu jogar só no Gamepad, tem, mas a mais, o pulo do gato que a Nintendo quis trazer foi a jogabilidade assimétrica. Eu acho que o Wii U é um videogame de jogabilidade assimétrica, pelo menos no multiplayer. O problema daí são as desenvolvedoras, igual a Gearbox, que desenvolveu Borderlands, e eles falam que não vão trazer o Borderlands 2 pro Wii U, porque eles não sabem como desenvolver uma jogabilidade diferente, específica pro Gamepad. Isso um pouco que afasta os consumidores, porque a gente acaba perdendo os multiplataforma, porque eles não querem investir dinheiro em si pra desenvolver um novo método de jogo apropriado pro console. É, pra você trazer o que aconteceu com o Wii U hoje, foi a mesma coisa que aconteceu com o Wii antes. Então, quando lançou o primeiro console de controle de movimento, os outros não tinham. Então, pra você fazer um jogo que aproveitasse o controle de movimento, você tinha que fazer um jogo especialmente pro Wii. Se você tivesse passar esse jogo e usar o que aquele console tinha pra oferecer, você tinha que adaptar ele muito. Então, como é que ficou bom fazer jogo, bom assim, né, entre aspas, pra fazer jogo pro Wii U? Quando você tinha o Kinect e o Playstation Move, que era tudo por movimento, você fazia o jogo pros três. A mecânica era a mesma. O que aconteceu com o Wii U? O momento que você botou uma tela de toque no console de mesa, e colocou a ideia da jogabilidade assimétrica, você mudou tudo. Então, pra você usar a jogabilidade assimétrica e o GamePad, por mais que seja de um jogador, de um jeito que um jogo só pro Wii U faria, você vai precisar fazer essa mudança. Então, você vai precisar ter o mesmo período de adaptação de um jogo dos outros consoles pra esse. Você vai ter que adaptar muita coisa. Talvez, tipo, você ia quase refazer a estrutura do game pra aproveitar aquilo. Então, eu acho assim, não é assim, pra você, não sei se os desenvolvedores têm assim, eu poderia chamar de preguiça, mas eu sei que não é fácil você fazer um jogo todo novo assim, pra você aproveitar um console. Mas, você tem que pensar assim, a diferença é muito grande. A diferença de um... Como é que você joga num Playstation hoje? Com um controle. Como é que você joga no Wii U? Como é que você joga o multiplayer no Playstation? Você joga com um monte de quatro controles normais. Como é que você joga o multiplayer no Wii U? Você tem um GamePad e quatro remotes. Então, você começa a mudar essa ideia. Eu acho que essa é a maior dificuldade que o Wii U vai enfrentar pro multiplataforma, assim como o Wii enfrentou. É eles mudaram, eles inovaram, e eles vão ter que ter o apoio pros desenvolvedores inovarem junto com eles. Eu acho que o problema do Wii U vai ser essa geração nova que a Nintendo criou, que acho que a gente pode chamar de geração Nintendo. Que é estar um meia geração atrás dos outros. Porque os jogos top mesmo, das várias desenvolvedoras, vão acabar saindo pra próxima geração. Pros consoles que já estão no forno e tal. E porte pro Wii U, eu acho que a maioria do público, pelo menos da gente, assim, dos gamers, já jogou em algum outro console. Então, pro desenvolvedor, acaba ficando arriscado arriscar num console desses. Fica aquela sensação que você tá jogando uma coisa velha, ultrapassada. Sem querer jogar uma coisa velha. É, igual aconteceu com o Wii U, eles relançaram. Você joga um virtual console, você joga uma coisa velha, querendo jogar uma coisa velha. Só que você vai jogar uma coisa velha sem querer jogar uma coisa velha. Você não quer ter essa sensação. É, igual quando lançou o Wii U, anunciaram o quê? Anunciaram dois jogos, assim, relativamente já antigos. Que era o Batman, né? O Arkham City. E o Metal Effect. E o Ninja Gaiden também. Eles fizeram uma outra versão melhorada do Ninja Gaiden, só pra poder vender com o Wii U, mas... Mass Effect 3 também. Qual? Mass Effect 3. Ah, é verdade. É outro jogo que tinha falado há muito tempo. É, a diferença é que o do Mass Effect só vinha com os DLCs já inclusos, né? O Witcher novo já deixou bem claro que ele vai ser lançado só pros consoles da real próxima geração. No anúncio deles. Eu acho que isso já é uma meio... Esqueçam, não vai rolar no Wii U. É. Enfim, aproveitando isso que o Tosk falou, das desenvolvedoras, até uma notícia que saiu essa semana no blog falando exatamente sobre isso. Por exemplo, a Konami, do Castlevania, né? Lords of Shadow 2, ela deixou claro. A gente não fez uma versão pro Wii U porque a gente não tinha condição de fazer. Não é porque ela quis, porque ela não tinha condição. Porque ela deixou bem claro. Ela falou o seguinte. Pra gente fazer uma versão nova desse jogo, a gente tinha que contratar mais gente. A gente tinha que mudar muita coisa no jogo. E ia ficar uma coisa, praticamente, assim, de dificultar um pouco o nosso trabalho aqui pra poder lançar o que a gente já tem quase pronto aqui. Entendeu? É, porque tipo assim, se você hoje quiser comprar... Por exemplo, se você for comprar um Wii U hoje, você não pode esperar muito querer jogar o que as outras pessoas vão jogar. Porque você não tem a mesma ferramenta pra jogar o que os outros vão jogar. Tem, é. Você tem que aprender que se você comprar um Wii U, você vai acabar jogando jogos diferentes. Você vai ter que usar a jogabilidade assimétrica, a tela de toque, o controle de movimento do remote em conjunto com a tela de toque. Você tem que pensar assim, se você for comprar um Wii U hoje, você vai comprar coisas diferentes do que, por exemplo, um Playstation 3, um Xbox 360 podem dar. Até porque a gente não sabe o que vai vir na próxima geração ainda corretamente. Não anunciaram o PS4 nem o Xbox 720. Mas, por enquanto, se você for comprar um Wii U, você vai pegar alguma coisa diferente do que os outros. Não vai ter jeito. Você vai acabar fazendo isso. Tá implícito, né? Ou seja, é como qualquer investimento. Você tá assumindo um certo risco. Pode ser bom? Pode. Pode não ser bom? Também não pode ser bom, mas... É... Sei lá, vi. É a vida. É assim que funciona. Então, antes da gente começar a comentar sobre o Wii U Direct, fica aquela... Vou fazer uma pergunta... A mesma pergunta antes e depois dessa análise, vamos dizer assim, dos anúncios que eles fizeram. Tosk. Olá. Gabriel Tosk. Você compraria um Wii U no lançamento? Você que não tem, mas você compraria um Wii U no lançamento com base no que você sabia sobre o console até lá? Olha, eu vou fazer uma coisa. Eu gostei... Além de que eu gosto muito dos jogos da Nintendo, mas é só uma coisa minha, analisando assim, ou o Wii U, como ele estava, eu gostei muito de Nintendo Land. Por mais que todo mundo achasse que era um Wii Sports da vida que não funcionava, eu achei a ideia genial de você poder jogar com os amigos num parque de diversão, as franquias da Nintendo, trazer toda a jogabilidade assimétrica e tudo mais. Eu gostei muito. Muitos jogos do lançamento eu gostei assim... Não foram muitos, mas foram alguns. Eu gostei de... Por mim eu compraria... Se eu fosse comprar, eu compraria o Just Dance, eu compraria muitos jogos assim... Porque eu sei que eu teria que ter gente pra jogar em casa comigo. Eu queria ter um Wii U pra chamar a galera todo fim de semana, assim, acho que eu compraria... Dependendo assim um pouco da minha situação no momento, mas assim, se eu tivesse dinheiro pra comprar sem me privar muito, eu acho que eu compraria um Wii U. Alex? Cara, eu achei o anúncio do Wii U muito ruim. Eu não gostei do modo que a Nintendo apresentou o produto. Por mais que eu goste muito dos jogos da Nintendo, joguei tudo que saiu dela como desenvolvedora no Wii, mas comprar o Wii U no lançamento, jamais, assim. Não acho que vale o investimento de começo, eu esperaria ele baixar e entrar com um line-up mais forte de jogos pra poder aproveitar. Até com a questão do segundo controle, que o console vai suportar um segundo tablet e tal pra jogar. Porque no começo você não pode nem aproveitar o multiplayer em dois controles, porque ele ainda não tá habilitado pra essa função. Alexandre? Não, e eu com experiência que eu tenho adquirida nessa última geração, eu meio que estabeleci pra mim uma regra sobre comprar algum videogame novo. Eu faço assim, o videogame foi anunciado, por exemplo, o Wii U foi lançado agora em novembro de 2012, final do ano passado. Se eu for... Eu não compraria, tá, já vou responder. Eu não compraria, porque eu tenho uma certa disciplina que é assim, eu gosto de esperar, no mínimo, um ano antes de decidir se eu vou comprar o videogame ou não. Porque durante o primeiro ano é que você vai vendo o que o videogame tem pra oferecer, o que tem de interessante nesse videogame que não tem nos outros. Entendeu? Aí, além disso, o que eu tô falando dessa experiência da geração passada? Porque, tirando o Wii, que eu nem me arrisco a dizer assim, que entra nessa geração, porque tem gente que fala assim, ah, esse videogame não é dessa geração. Mas, independente disso, os três foram lançados juntos. O Wii, o Xbox 360 e o Xbox 360. Em termos cronológicos, eles estão dando a discussão. Sim, mas eu tô especificando aqui, que eu tô falando assim, não, os três foram lançados juntos, então os três são dessa geração. Aí, o que que acontece? Ah, lançaram o Wii. Ah, mas o Wii é um videogame fraquinho e tal, não sei o que, bonitinho. Videogame pra... Ah, você não tem o que fazer, você liga ele e vai jogar. Ah, beleza. O Xbox 360. O que que aconteceu no primeiro ano dele? Ah, muito problema. Aquele clássico problema das 3RL, dando um monte de boró com o pessoal que tava comprando aí e tudo mais. E com o PlayStation 3 também tava acontecendo alguns problemas, aquele videogame esquentava demais. Teve um amigo meu que tomou um prejuízo feio na época, ele comprou um videogame, ele importou um PlayStation 3 e deu um problema aqui, não tinha como arrumar, que tinha esquentado, tinha dado também... Um outro também, eu vi um caso de um cara que teve aquele... Que a luz amarela. Aí eu pensei assim, nossa, velho, eu não vou mexer com esse negócio não, vou esperar um pouco. Mas respondendo a pergunta de um modo geral, não, eu não comprarei um Wii U, mas eu acho que se eu tivesse dinheiro, eu ia ficar meio tentado. Eu fiquei tentado, eu confesso que eu fiquei tentado. Assim, por mais que se eu for gastar, você vai comprar um Wii U agora? Não, eu compraria um 3DS, mas tudo bem. Mas se eu tivesse dinheiro pra comprar um Wii U e já tivesse um 3DS, eu teria comprado o Wii U novamente. É, você falou do 3DS, agora que eu lembrei. O único videogame que me fez quebrar essa regra foi o 3DS. Acho que com 7 ou 8 meses eu já tinha comprado... 3DS, eu tô querendo ter um... Desde quando lançou, eu tô louquinho, eu preciso ter um 3DS pra terminar a vida. Quando falaram do Kid Icarus, eu falei assim, cara, eu preciso desse videogame. Eu tô querendo pelo Fire Emblem, cara. Nossa, não, eu... Eu comprei, quando lançou o Kid Icarus, eu pensei, pronto, ó, comprei o videogame, metade do meu objetivo já tá alcançado, porque eu já tenho o videogame. Agora eu esperei lançar o jogo, comprei o jogo, falei assim, cara, tô realizado. Meu desejo de consumo é ainda ter aquele que veio com o bando do Ocarina of Time 3D. O dia que eu tiver celular, eu vou morrer pra dele. Nossa, que lá... Eu preciso daquele negócio. Meu Deus. Muito bem, então, o Wii U... Então, agora que a gente já passou uma geral sobre o Wii, sobre o Wii U, né? Wii, Wii U... Tinha que mudar o nome desse videogame, a gente fica se confundindo, cara. Quando a gente fala Wii U, quando a pessoa não é muito antenada no assunto igual a gente, que é do Ramo, pensa assim, ah, aquele que você fica sacudindo o controle, eu não, eu tenho um controle também numa mesinha, assim. É, é um Galaxy no meio com botões dos lados. Você pega o seu iPad, bruga dois controles do lado, e aí vira o controle. Tipo assim. É, você pega o controle de Super Nintendo, corta ele no meio, aí pega os fios, o circuito, cola assim dos lados, faz uma gambiarra. Não, é o de GameCube, tem que estar analógico. É o de GameCube. É, isso aí. É isso, perfeito. É uma gambiarra. Gambiarra é o termo que... Se você quer uma gambiarra maior, você pega o analógico do 64 e põe embaixo. Isso. Com aquele gatilho, fica perfeito. Imagina, você com um trambolão, aquele assim, que arma, cara. Aí você põe a Power Glove do lado, bota em uma das mãos. Não, aí você já tá virando um, sei lá, um... Bota o Power Glove na mão e você só vai na cara. e você só vai na cara. Acabou. Alguma coisa. Isso me lembra que, certeza, que quando sair o Wii U Slink, com certeza vai sair, vai ter uma versão melhorada do tablet, mais leve, mais brilho na tela. Não, mas a Nintendo, ela não costuma lançar a versão Wii Lite do console, não só de portátil. Só o Wii que ela decidiu lançar o Wii Mini há uns tempos atrás. Mas isso daí é... É, mas... Aquele Wii Mini, além... Ele não joga... Ele não joga online, não faz... Moço, o que ele tem que ficar no bolso? Alguém tem Wii pra jogar online? Pra jogar online? Cara, eu já... Fora o Smash Bros. Moço, o Smash Bros. eu consegui jogar uma vez. E faz tempo. Muito bem. Wii, nomes à parte. Meu nome também é feio, eu não brinco por causa disso. Vamos lá. Então, Wii U Direct. Dia 23 de janeiro, o senhor magnânimo presidente da Nintendo, Iwata... Iwata-san. E fala inglês muito bem. Iwata-san. É, o... His English is very good. Very good. Isso mesmo. I'm Iwata from Nintendo. Ah, sim? Eu já sei, não precisa, né? Não precisa disso tudo, não. Mas a gente perdoa, o cara é legal, tudo mais. Dia 23 de janeiro, o senhor Iwata-san, Iwata-sama, ou o Iwatão lá, nosso querido japa lá, anunciou, é, anunciou muitas novidades sobre o Wii U para este ano. E a gente vai começar falando sobre a nova atualização do Miiverse. Falou que ia ter umas melhorias, falou que ia ter, abrir a possibilidade de criar comunidades próprias semelhantes ao que é feito no Mario Kart 7 para poder reunir os jogadores para poder jogar determinadas partidas de jogos, conversar e também trocar informações litigiosas para saber, né, o que esse povo anda fazendo no Miiverse. Tem criança lá, mano? Não pode não. Tem, moço. Tem, tá? Moço, por mais que você tente filtrar o acesso, é mais que o pessoal quer entrar, entendeu? É igual locadora, você chega na locadora, você vê aquele cantinho que tem aqueles filmes para maiores de 18, sabe? Cara, você fica tentado a ir lá. Eu não devia saber, não, mas eu sei. Pois é. Sua mãe vai ouvir isso? Sabe que não. Não, não viu, que bom. Muito bem. Ah, bom. É, o Miiverse, então... Então. Eu, tem alguma coisa, o Miiverse, eu gostei. Foi tipo assim, a Nintendo, ela por algum motivo não gosta de internet. Os caras da Nintendo, eles não devem gostar de internet, porque a parte online da Nintendo tá vindo a passos pequenos e um pouco inferiores aos dos outros. Por exemplo, a Wii Shop veio uma loja decente, assim, virtual, veio agora. Eu gostei da versão do Wii Shop, do Wii U. Achei muito... Não, é bacana e tal, só que ela ainda não é no... Não é uma Steam da vida. Bom, nada é uma Steam da vida. Comparar com o Steam, nossa. Nada é uma Steam... Não vai existir mais uma Steam da vida. Não, o Steam, eu entro no site do Steam, eu me sinto como se estivesse entrando numa loja, sabe? Assim, uma loja física mesmo, normal. Tá lá as vitrinhas, jogos, até os jogos, assim, me chamando. Descontra o 76% que eu tinha... Vem cá, me compra. Gasto seu dinheiro aqui, gasto seu dinheiro aqui. É, você entra no Steam, você vai assim, carteira, você fica aqui em casa que eu vou lá no Steam. Eu vou pegar ela para o seu lado. Mas, tipo assim, o universo de entrar, começar a acessar pelo smartphone, que foi o maior, além das comunidades, teve esse anúncio de você poder usar o universo do smartphone. Aparecia até um vídeo, então. Eu li sobre isso, eu vi lá, falei assim, cara, isso é maneiro, isso é bacana. Eu acho assim, é muito bom. O que que aconteceu? Já usando a Steam, a Steam, ela era uma loja. Aí depois, ela criou a comunidade Steam, que era aquele lance de você poder compartilhar e tal. Sinto sincero, eu nunca gostei da comunidade do Steam. É, mesmo com os Gamehubs, tudo que inventaram, quem nunca... Quem nunca, né? A Workshop é demais, o Greenlight é muito bom, aquele negócio novo agora de tutorial também é da hora, mas a comunidade do Steam, eu não gosto dela. Resumindo, tirando tudo que é muito bom, é muito ruim. É muito ruim, exatamente. É, isso é um problema com a Nintendo, cara, é uma coisa que eu costumo comentar sempre, assim, os produtos da Nintendo, eles são excelentes, cara, eu não tenho que reclamar de produto da Nintendo. Nunca aconteceu de eu comprar alguma coisa da Nintendo e ficar decepcionado, mas quando começou essa era de online, digital e tudo mais, cara, o serviço da Nintendo, Deus me perdoe, e o Ata me perdoe, mas não presta, cara. Meu corpo não é livre para a morte. Eu acho que a culpa não é da Nintendo em si, porque, sei lá, a Nintendo entrou nessa geração com a parte online meio sozinha. A Microsoft tem uma mega experiência, né? A Microsoft é a Microsoft, tem o Windows, tem tudo. E a Sony também, a Sony tem, em termos de tecnologia, digital, e tal. A Microsoft nasceu pra isso. A Microsoft é muito maior e mais estabelecida que a da Nintendo. A Nintendo é a novata no mundo. A Sony, a Microsoft, elas mexem contra as coisas, a Nintendo só mexe com o videogame. Você não vê ainda. Não tem nada da Nintendo, não tem bolacha Nintendo, é só videogame da Nintendo. Entendeu, troca? Ah, tem baralho da Nintendo. Baralho de truco. Então, eu acho assim, o Mi Verse, ele tem todo o lance, assim, de você poder, mas o Mi Verse, ele foi feito não pra ser uma loja, a loja é o eShop, o Mi Verse foi feito pra você fazer uma interação. E a ideia é ótima, você usar os Mi's que ficaram meio apagados, assim, era a marca do i, mas agora que eles vão começar a funcionar de vez no iU, o Mi Verse é genial. Se você trazer isso pro smartphone e ser uma interface legal, você poder comentar, você poder, até pouco tempo o aplicativo do Facebook do celular dá pra compartilhar as coisas. Então, se o Mi Verse vir na primeira versão, já assim, com tudo que ele tem que ter, assim, claro, desde o seu presente, você poder desenhar na tela, porque é uma tela de touch, você pode fazer assim, usar o Mi Verse como se tivesse que usar, por exemplo, planejar as jogatinas, você tem que planejar, cara, eu acho que vai ser, assim, o pontapé inicial pra ela começar a despontar nesse ponto de comunidade online. Que eu acho... Porque hoje as comunidades online, eu prefiro muito marcar uma jogatina no Facebook, outras redes sociais voltadas pra videogames, do que numa Steam, numa PSN da vida. É, se o Mi Verse tiver a opção, por exemplo, você tá falando assim, marcar jogatina, tomando assim, ilustrando um exemplo, mais ou menos, ah, você entra na comunidade que você criou lá pra um jogo tal, e você cria assim, ah, vai ter jogatina disso a tal hora, e você tá com o videogame, claro, conectado na internet. Você tá ali jogando ou fazendo qualquer outra coisa, aí, se você estiver jogando ou fazendo qualquer outra coisa, vai aparecer a notificação, ó, lembrete, vai acontecer isso, tal hora. Aí, na hora que iniciar essa integração com tablet, smartphone, e por aí vai, você, vamos dizer que você tá ali vendo a novela com sua mãe, por exemplo, e de repente se o celular vibra, você vê a notificação lá, do Mi Verse no celular, imagina isso, vocês não tem um feeling de déjà vu, assim, pela PSN Home e tal, que tinha meio que a mesma proposta de ter uma rede social com minijogos, integrar e combinar jogo e tal, e tá... É, o problema foi isso, a PSN Home, eu acho que foi mais assim, eles tentaram fazer quase um MMO pra trazer pro PlayStation, porque ele tinha minijogo, ele tinha um monte de coisa, o Mi Verse, ele é quase um Facebook voltado pra Nintendo, tipo, eles pegaram o Facebook e botaram os Mi's dentro, e deixaram a cara da Nintendo, do que pegar, eles quase fizeram, eu lembro muito de MMO de criança, assim, sabe, você entra, tem o seu avatar, você fala com as pessoas, assim, esse seu analista de amigo vai jogar minijogo junto, não vejo muito como uma rede social, eu acho que é muito, é um pouco mais pro lado, assim, de outra coisa, mas o Mi Verse, eu acho que tem tudo pra dar certo se não fizerem caca. Rezemos. Eu também espero isso. Oremos. Eu, Atasã. Vamos rezar para Eu, Atasã. Nem dá pra rezar direito, nosso Papa renunciou. Nem rezar a gente confia mais, nem Papa tem mais, dia 28 tá caindo fora. então vamos prosseguir. Então tá, vixe Maria, véi, o mundo tinha que ter acabado no final do ano passado, esse pessoal não sabe o que a m***a fez deixar esse mundo continuar. Olha só. Então, passando pro próximo tópico, atualizações do Wii U e o serviço de virtual console. Uma coisa que eu achei muito sacanagem da Nintendo foi o seguinte. Foi pagar de novo pelo virtual console. É isso que eu ia falar. também, eu ia chegar nesse ponto, você me adiantou, você ainda me adiantou, mas o que eu achei uma coisa sacanagem, por exemplo, atualizações do Wii U. Imagina, não, quando eu fiquei sabendo dessa história, eu fiquei assim, véi, é muita sacanagem. O Kojima tá trabalhando com esse pessoal da Nintendo, que é o Kojima que gosta de dar essa estrolada, cara. E eu sei, porque eu conheço o Kojima sempre assim, véi. O Alex Sandro trabalha na Nintendo, a gente não sabe, cara. Pois é, cara. Ele e o Alberto, os trolls, os trolls, eles são consultores do Kojima, eu diria assim, Kojima-san, será que você tem que fazer um... Fale com o Iwata-san para colocar uma atualização de 5 gigabytes no Wii U. Ah, mas isso já vai sair de fábrica? Não, os jogadores que terão que fazer esta atualização. Pua! Que maligno, véi. Deu medo agora. Mas tipo... Não, mas isso é maligno, cara. Não, imagina aquele pessoal que tava lá na fila lá da Nintendo World Store lá em Nova Iorque, passando um frio do caramba, passando fome, sede, sei lá o que mais. Até que o Regi foi lá, foi fazer um social com o pessoal, mas cara, você tá lá na expectativa de comprar o jogo. Não, você não pode ir online ainda. Você ainda tem que baixar uma atualização. É 5 giga o atualização? É 5 giga? Ou é 5 horas o download? Eu sei que é 5 alguma coisa. Pelo que eu tô vendo aqui, tem notícia falando que é 5 gigas, tem notícia falando que é 1 giga. Mas acho que é 5. Eu tô confundindo, eu devo estar confundindo os números agora, eu não sei se é 5 gigas, 5 horas, só sei que é um download de umas 2 horas... Não, é 2 horas, são 2 horas de download se você tiver uma internet boa, pra você instalar o sistema do Wii U pra poder começar a usar. Se eu fosse 5 gigas, se eu fosse comprar um Wii U, demora... Aqui em casa, eu iria demorar dois dias inteiros ligado, sem parar. É, eu só sei que isso tem demora. Eu tô fazendo uma comparação de número, mas essa porcaria demora. Vai, vai, vai ter caca. A Nintendo é ótima, mas sempre tem alguma coisa. Cara, toda grande corporação, conglomerado, ou até mesmo uma lojinha, tem um departamento de vai-dar-merda. Esse pessoal não trabalhou nessa parte aí, velho. Não passaram lá o departamento de vai-dar-merda, não. Vamos falar direto com o Kojima, que tem um esquema com o Iwata, falou assim, ó, tem que fazer a atualização, mas não vai dar tempo, você quer lançar logo o videogame? Deixa que o povo baixe, deixa que o povo baixe. Hoje em dia, todo mundo tem banda larga, todo mundo tem iPhone, não sei o que. Não, lá no Japão, lá no Japão, a atualização lá, deve ter baixado, meia hora pra baixar. E você chega no Brasil... Moça, ali eles baixam em meia hora pela rede do celular, velho. Exatamente. Do 3G deles. Aqui, a gente vai demorar dois dias pra baixar no cabanho. e olha lá. Não, eu tenho aqui internet banda larga, mas como eu tô no interior, a banda larga é pequena, aqui vai demorar uns dois dias pra baixar, 5 GB. E quem comprou o console na Somália que não tem internet? Moça, na Somália eles vão preocupar com o videogame, eles têm que comprar comida. Por que bem? Eu vou pro inferno. Prosseguido, pra entender a história. E além das atualizações, ele falou, finalmente, do Virtual Console do Iwata. Tava na hora. Isso. Tava na hora. Tava demorando, não tava na hora, tava demorando. Mas o Kojima esqueceu de mandar eles pro departamento de vai-da-merda também e falou assim, não, a gente vai cobrar um dólar a mais pra cada jogo que você já tinha. Ai, Kojima, Kojima, eu te amo, Kojima. Só que não. O Kojima é o Patcher, irmão, não preciso descobrir ninguém. Kojima é o Patcher japonês, cara. A diferença é que ele ganha dinheiro. Exatamente. Mas, tipo, o Virtual Console, ótimo, cara. Você vai poder jogar só nos jogos clássicos, só no GamePad, joga com o emote, com o controller, que seja, joga na tela gigante. Perfeito. Mas você matou de usar aquele WiiWare estranho que tinha no Wii, se matava pra usar aquele treco, comprava as coisas, agora eu vou jogar tudo no meu Wii U. Não, você vai ter que pagar um dólar a mais. É. Se você não tiver os esquemas pra transferir, que parece que tem um sistema de transferência de dados, não tem? Do Wii pro Wii U. Tem, é aquele que tem o Stickmin. É, você baixa... Oh, aquele é muito bonitinho aqui. É, da hora. Mas voltando, você baixa um aplicativo tanto pro Wii quanto pro Wii U, é isso? Aí você faz a transferência dos dados? É, mas fazer um aplicativo assim não é muita coisa assim ruim. O problema é você pegar e ter que... Comprar de novo. Pagar mais, comprar de novo. Ah não, mas isso daí é pra funcionar o quê? No Gamepad? Muito bem, que da hora. Tudo bem, a gente até entende, mas pô, um patch resolvia. Um dólar pra isso? Ah, entende? Pô, tem gente fazendo emulador já pra Gamepad, a Nintendo vai gastar o quê? 10 minutos no dia delas fazendo o Virtual Console rodar no iPad. chata, mano. O pior foi que os caras ainda tipo assim, a que eu tava vendo aqui do Super Nintendo é um dólar e cinquenta. Tipo assim, é três reais pra você fazer seu jogo rodar no Wii U. Três pila, véi. É uma viagem de ônibus. Você ia ali no centro? Eu junto três jogos do Virtual Console e eu compro um na Steam. Ih! Não, vale lembrar que no Japão uma fita de Super Nintendo custa dois reais e cinquenta. O Super Nintendo se acha no lixão. Não, e daí que tá mais caro você transferir o jogo que você já tem do que você comprar a fita do Super Nintendo. E comprar o console junto, se você for ver, se você tiver bastante jogo. É... Ó, Stranger tá virando polêmica, até o Kojima já entrou no meio, então vamos passar pro próximo tópico aqui. Não, ainda tem a promoção maluca do NES que eles fizeram, né? Ah, é verdade, aqueles dos trinta anos, né? Não sei, ó, os caras botam o jogo do NES a trinta centavos. Se você passar o jogo de um console pro outro, é um real, é um dólar. Isso aí? Explica isso. Tipo assim, eu já tenho o jogo que vai vender a trinta centavos, em vez de eu passar, eu compro ele de novo. Vai mais barato. Ai, meu Deus. Nós vamos ganhar esse dinheiro. It brings money. Então tá, chega de polemizar com essas atualizações, até o Kojima já entrou no meio dessa história aí, os trinta virando uma bagunça. Então vamos logo pro que interessa. Vamos falar dos jogos. Vamos falar do que o Iwata falou sobre os jogos do Wii U. Vamos falar primeiro sobre o Wii Fit U e o Wii U Party. Ou seja, você vai poder continuar fazendo o seu yoga, sua musculação, sua ergometria, ou então seus minigames de ginástica aleatórios, mega randômicos lá. Não, do Wii U, do Wii Fit do Wii. Um dia minha mãe me pegou jogando esse trem aqui, fazendo aquele jogo da galinha, que você tem que ficar voando, sabe? Ela olhou assim pra mim, olha o que você tá fazendo, eu tô jogando. Ah, mas você tá imitando a galinha? É, é porque o jogo é a galinha. tem que imitar a galinha. É a galinha, tem que voar. Mas galinha não voa, essa aqui voa. Mas galinha não voa, essa voa. Os cucos voavam, cara. Os cucos do Zelda voam. Mas no Wii Fit U, eu, cara, é jogo pra vender acessório da Nintendo, isso, cara. Não, é mesmo. É sinceridade, assim, tudo bem, tem gente que gosta, mas pra mim é jogo pra vender acessório. Se eu tenho um videogame, eu não vou ir pra academia, eu vou jogar videogame. Tudo bem que eu vou ter que pular, dançar, fazer o cacete, mas eu quero jogar videogame, eu não quero ir pra academia enquanto eu jogo videogame. Tem uma pista de caminhada aqui na rua de cima de casa, se você quiser fazer exercício, eu vou correr lá em cima, poxa. Tem rua, tem rua. Vou ficar batendo asa, olha o mico que eu paguei aqui, se tivesse mais gente em casa, se tivesse visita. Mas o Wii Party, falando do Wii Party, o Wii Party é da hora, velho. Não, o Wii Party é muito bom, cara. Já virei noite jogando estranho. Muito bom. Eu nunca tive a oportunidade de jogar o Wii Party ainda, mas é muito legal a ideia. Você pegar o console, o controle, esconder na casa, nem pique um minigame que era assim, escondia na casa e começava a pitar. Não, o Wii Party tem um minigame assim, só que é só um emote. Tem, você ativa o som do emote, você esconde o emote em algum lugar da casa. Aí os outros tem que ficar procurando. Aí tem que ficar procurando. Cara, perfeito. Não, cara, muito legal. Parece idiota, mas cara, quando você era criança, você brincava disso e não precisava de nenhum controle. Exatamente, agora você vai usar com o controle, velho, acabou. Então, o problema é que o problema é se vacilar com o Gamepad, que é aquele trocinho caro, menino. Não vai esconder esse trem no ser de roupa suja, não? Depois você esquece ele lá, sua mãe vai pegar ele e pôr na máquina pra lavar, tchau. Acabou, velho. Tchau, meu amigo. Já era. É. Muito bem. Então, Alex, Alex, quer acrescentar alguma coisa? Olha, eu tentei jogar o Wii Fit, não cola, só isso. Cara, jogo pra ficar se sacudindo assim, só os de dança, cara. Porque pelo menos você tem uma desculpa. O que você tá fazendo? Eu tô dançando. Tô dançando, poxa. Aqui, ó, tô aprendendo. Cara, aquele do Michael Jackson eu aprendi a coreografia do Beat, eu fiquei assim, eu me senti um Deus, cara. Tem um amigo meu? Eu falei assim, cara, eu sei dançar Beat, véi, 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 eu sei dançar Beat, tá? Que eu não sou igual o Michael, mas eu aprendi a coreografia, cara. Não sei se vocês repararam, mas a gente tá usando cada vez mais o videogame pra fazer coisas que a gente já fazia sem o videogame. É. O Play 3 agora tem aquele livro que te poupa de precisar ler um livro. Que espetáculo isso. É de uma inteligência daquelas. É a academia que te poupa de ir pra academia. É a academia que te poupa de ir pra academia. É aquela que te isenta daquela consciência pesada de tipo, ah, eu paguei a academia esse mês, eu tenho que ir. É, pra você fazer o controle pra não esconder a carteira. É. É um jogo de esconde-esconde no qual você não precisa se esconder. É absurdo. É, cara, isso é muito idiota, mas é da hora. Ah, comodidade, problemas da vida moderna. Problemas da vida moderna. O meu emote tá sem bateria. Triste. Próximo jogo da lista, Lego City Undercover. Cara, esse, esse vai ser legalzinho. Lego é Lego, véi. Lego, cara, eu tava jogando, falando em Lego, eu tava jogando o Lego Senhor dos Anéis. Véi, é aquele negócio, você pensa assim, ah, é outro jogo de Lego. Mas cara, você começa a jogar, você fica tão envolvido no jogo. É Lego, véi. É tipo assim, os caras pegam as coisas da sua infância, você mistura com os bloquinhos da sua infância e faz o jogo mais spoiler. Não, e outra coisa, eu tava jogando o Lego Senhor dos Anéis, porque assim, eu sou fã de Senhor dos Anéis. Tolkien, essas coisas todas, eu adoro. Mas cara, você vai jogar o Lego, uma coisa que eu tava trela toda hora naquele jogo era o seguinte, uma história séria e tal, o pessoal lá querendo salvar o mundo, se livrar do anel, mas cara, toda vez que alguém morria lá naquela história, o Guilherme deitava no ombro de alguém e chorava. Aí morria alguém, eu falava assim, velho, lá vai o Guilherme chorando. e eu choro antes de rir dessas porcaria. Eu lembro do jogo, eu tenho Lego Indiana Jones, eu jogo, faz isso, faz anos que eu jogo. Ah, muito bom. Você chega perto, tipo, você tem que atravessar a ponte, e o que o Indiana vai fazer? O Indiana vai, tipo, ele ia pular, fazer um negócio, não, ele acha um monte de bloco no chão, ele vai jogando os blocos, eles magicamente se montam e formam a ponte. Pegar os Star Wars, que eles usam a força, não precisa nem suar. É, é muito fácil. E, tipo, essa é outra coisa que saiu da vida real pra ir pros jogos, né, Lego. Nossa, mas eu gosto de Lego. E, Lego, tipo, se um dia sair um Lego de Zelda, aí acabou, acabou. Tá no Cuso, o Cuso é um projeto, é um programa da Lego que serve pra, é um programa, um site, né, tipo uma rede social, onde as pessoas dão suas ideias de produtos Lego, eles fazem. O Lego Minecraft saiu de lá. Já foi, aí tem uma quantidade de pessoas, ela aprova aquela ideia e depois vai pra Lego aprovar. Se ela aprovar, ela vai atrás e começa a fazer o produto. Já acho que já aprovaram esses dias um projeto de fazer Lego e o dia dela é que tá ficando. Lego Minecraft é inteligente, você pega um jogo de Lego pra fazer, replicar um jogo que é tipo um Lego digital. se você sair o Lego e o Lego City Undercover, tipo, eu nunca filme com a cara de GTA. Acho que até por ser muito sério, assim, não vou me cacar. Sério? O GTA não é sério, O GTA é o passaporte pra liberdade, cara. Eu começo a jogar no GTA, eu me sinto tão bem, cara. Eu chamo isso de cerveja. Pô, junto com a cerveja vai bem, cara. Sério que eu digo assim, é uma coisa assim, muito, se for pensar, a temática do jogo, matar a gente, pega, mata, atropela, não sei quem. Coisa mais adulta, quer dizer. É, uma coisa um pouco adulta, mas se você botar isso pra Lego, que jeito de uma coisa ficar adulta? Pode ter os bichinhos de plástico lá, que tem uma mão com um C e acabou, velho. O cara não morre, ele desmonta. Você dá uma porrada num cara, em vez dele morrer e sangrar, ele desmonta. Ele desmonta, chega a ambulância lá, leva ele pro hospital, monta ele de volta e sai. Vai embora andando. Acabou. Eu acho que, e o Lego City tá muito legal, tem bastante missão, o Lego City seria um dos jogos que me fariam comprar um livro. É verdade. Pô, já pensou no vilão psicopata que fica desmontando as vítimas? Ele é desmontador. É o Lego Jogos Mortais. Nossa, agora eu tô imaginando o Dixol de Lego aqui. Muito bem. Então, próximo jogo. Esse, eu sou noob, vamos dizer assim, pra poder falar dele, porque eu joguei muito pouco, muito pouco mesmo, porque foi o Pikmin, e vai sair agora o terceiro jogo da série pro Wii U. Eu vou me restringir aqui, eu não vou falar muita coisa, porque, cara, de Pikmin eu não entendo nada, eu só sei que tem o Olimar no Smash Bros. Sendo sincero, Pikmin eu sei que é um jogo de estratégia, você tem que fazer os Pikmin, no Pikmin 1 você tem que ajudar o cara a fazer a nave de volta e só. E tem os bichinhos coloridos e o Olimar, acabou. É isso que eu sei. No 2, eu joguei só um pouco do 2 que tem uma versão pro Wii, né? Que é o New Play Control, que é a versão de Wii, que usa o movimento. E a história é que ele encontra um carinha e tem que juntar um dinheiro pra poder a empresa lá, onde o Olimar trabalha, não quebrar. Então, eu não sei direito. Mas assim, sobre Pikmin, eu não sei conversar sobre Pikmin, porque eu nunca peguei, sentei pra jogar de verdade, entendeu? Eu também, eu nunca joguei. Eu sou meio parcial pra Pikmin, cara, foi uma das melhores experiências que eu tive no console, tipo, em qualquer console. Pois é, um dia eu queria ter oportunidade de jogar melhor Pikmin pra ver se é tudo isso que o pessoal fala, o pessoal fala que é um jogo muito bom e tal, não sei o que. Eu não tô falando que o jogo é ruim, não tô falando que o jogo é bom, porque eu não joguei, eu não posso dar opinião, entendeu? É assim. Eu não posso falar que chuchu é ruim se eu nunca comi chuchu, entendeu? Eu já comi ruim. Ah, é? Não, não. Mas caso, eu posso. Eu tive pena do jogo, sabe, de dó profundo, porque eu tava com meus Pikmin, indo pegar uma peça de um foguete, e eu vi uma peça lá do outro lado do riozinho, assim. Maravilha, né? Vamos atravessar. Daí no que eu olho pra trás, tipo, eu passei o riozinho, e estão meus Pikmin no meio da água, se debatendo, até que a alma deles saia voando. Que dólar. Imagina o trauma de você ficar olhando, tipo, você tá com 80 bichos que dariam a vida deles por vocês, e você afogou todos os seus amigos. É, aí você vê todas aquelas almas indo pro limbo, e, nossa, matei todos eles. Ô gente, eu não vou dormir hoje. Eu sou muito mal. Para com isso, eu não vou dormir hoje mais. Pois é, o jogo é assim, poxa. O jogo é assim. Muito bem, né? Todo mundo achando o Pikmin é fofinho, então. É fofinho, mas quando eles morrem, eles morrem mesmo, cara. Até o espírito sai. Eles não desmontam. A pessoa, o Pikmin, eles caem na água, que é de peça de Lego, desmontam, e afundam. Ah, para de falar de Lego, tô imaginando um Pikmin de Lego agora. Podia fazer um podcast. É uma síndrome. É uma grande jogada, cara. Muito bem. mas, então. Mas, o pessoal fala que é um jogo bom, então eu vou concordar com o pessoal, é um jogo bom e tal, mas eu não sei conversar sobre o Pikmin e tal. Tomara que seja um jogo bom também. Continua. Eu achei que ia sair junto com, já no lançamento lá do Wii U, mas depois com o tempo fui vendo que não ia ser bem assim, então deixa quieto. Continuando na estratégia, no ramo de estratégia, nós temos The Wonderful 101, que eu não sei falar assim em inglês. The Wonderful 101. Ah, sim, também. Não, é muito legal, cara, esse jogo tem uma ideia muito... No primeiro trailer, o cara falando lá, The Wonderful 101. Cara, a ideia do jogo é ótima desde o nome. É. O nome já fala assim, putz, velho, perfeito, nunca tinha pensado. Não, e o slogan, no primeiro trailer, eu tô assistindo o primeiro trailer desse jogo, pela primeira vez, tá lá, assim, ah, está faltando alguém, tá lá, The Wonderful 100, né, 100, ah, mas está faltando alguém, aí baixa o zero, marca lá, 101, aí o narrador, você. Aí eu, nossa senhora. Aquele negócio da ruta soviética, o comunismo precisa de você. We need you, we need you. Comrade, precisamos de você, comrade. Mas a ideia é ótima, cara, eu só não sei, assim, por exemplo, você vai ter, a ideia é que tenham 100 heróis, você é o centésimo primeiro, mas eles têm 100 heróis, você vai juntar os poderes deles pra acabar com o mal da cidade, lembra um pouco disso. Não, eu já tenho uma definição muito melhor pra isso. Diga. É um Pikmin de porrada. Exato, com os super heróis. Com os super heróis românticos. Pronto, velho. Não, no dia que sair, a gente fizer a análise desse jogo, tem que colocar essa citação, é um Pikmin de porrada. Acabou. Vocês conhecem Overlords? Não. Overlords, eu acho que eu conheço de nome, mas não tô lembrando agora. Overlord é o Pikmin de porrada, em vez de você ser o Olimar, você é o senhor do Cramonhão das Trevas, e você tem Minions, que são diabinhos, que você joga pra destruí-la, matar a pessoa, se você afoga eles, em vez de dar uma aí pra cima, e vai pra baixo. Ai, que ótimo. The Wonderful 101, a ideia é ótima e tal, você vai juntar os super heróis, pra fazer e tal, pra ganhar as coisas, mas tipo, tem uns trailers que aparecem um monte de super heróis, eles viravam um dragão gigante, de luz, assim e tal. Só fico pensando, por exemplo, tem um super herói que tem força, força, o outro tem velocidade, o outro joga gelo, o outro fala com o espelho, sei lá o que seja, mas, cada um, eu não sei, por exemplo assim, como é que vai ser, vai ser só por número, por exemplo, você juntar cinco, você junta cinco super heróis, você forma um bicho gigante, ou você, por exemplo, junta cinco super heróis que tem poder relacionado a físico, tipo o pokémon, você junta cinco pokémons físicos e volta, e forma um negócio de física, e soma cinco, cinco super heróis que tem poder de água, vira um negócio de água, eu acho que assim, essa é a única dúvida que eu tenho, se vai ter, vai ser uma coisa assim, um pouco bem mais simples, de só juntar de número, ou vai ter uma coisa tipo, de tipo, alguma coisa tipo, que ficaria mais legal, assim. Não, eu acho que vai ter, porque uma coisa que eu percebi naquele jogo é o seguinte, são sem carinho, certo? Só que, sempre que tem um destaque para três lá. Ah, seriam três tipos. Tem um vermelho, tem um vermelho, um azul, e um gordinho verde lá. Sempre tem que ter um gordinho. Pode ser alguma coisa no estilo Joaquim Po, né? Um vermelho ganha de verde, verde ganha de azul. É, eu notei assim, um da porrada, o outro tem uma, vira uma espada gigante, uma coisa assim, né? Um outro tipo de ataque, e o terceiro, que é o verde, é ataque de tiro, que tem um trailer, um vídeo lá, que mostra, eu vi um vídeo no YouTube uma vez, um gameplay, e mostrou, esse verde virando um revólver, gigante, atirando. Ou seja, são três estilos de batalha diferentes, mas provavelmente deve ter outros tipos, né? É, pode ser que tenha alguma coisa disso. Porque se você for ver, vai ser, se você for dividir isso igualmente, seriam 33, para cada um ia sobrar um. É. Que só, que sou eu, que sou eu. Não, além de você, que ia ser 100, estou agindo 100, aí ia ser o último, que ia ser o lendário. ia ser o Ranger branco da história. O Ranger branco da história. Vale lembrar que o jogo está sendo desenvolvido pela Platinum, né? Mesma desenvolvedora que está fazendo o Baianeta 2. Platinum é a minha nova empresa favorita, cara. A minha empresa favorita ainda é a Valve, mas tudo bem. Eu fico entre a Valve ou a Retro, como estúdio, a Retro manda muito. Ó, a Retro, sai de Retro, menino. Considerando, falando da Platinum, a gente tem o Baianeta 2, né? É, já emendando o troço do Baianeta 2. Deixa eu te falar, deixa eu te falar, exclusivamente para o I. Cara, eu só tenho uma coisa para falar de Baianeta, velho. Primeira vez que eu vi, primeira vez que eu joguei, eu virei e falei assim, nossa, cara, que jogo isso. Aí eu virei para a capa de um Devil May Cry, estava jogando na casa do meu amigo, ele tinha o Baianeta e o Devil May Cry 4. Joguei para a capa do Devil May Cry 4, falei assim, é, Dante, foi lindo, mas acabou. Acabou. É bom? Nunca joguei, cara, se você jogar Baianeta, você vai esquecer Devil May Cry. É que Baianeta é da equipe que fez o Devil May Cry original, né? Eles saíram do estúdio e formaram a equipe que montou o primeiro Baianeta. É, eles viram que a Capcom estava começando a fazer carnaval com a franquia, aí, putz, velho, que loucura. Não, e aí eles viram que a Capcom começou a fazer o maior carnaval com a franquia, falei assim, ah, quer saber? Eu vou sair disso aqui, quero mexer com isso aqui, mas não. Aí foi lá e fizeram, e nasceu a bruxa, velho, cara do céu, eu sou apaixonado naquela mulher. E o humor de Baianeta? Nossa, é perfeito, cara. Agora, vai ser para o Yu, então se você vai fazer um jogo próprio para o Yu, você vai ter, você vai usar o GamePad para alguma coisa. Claro, só que a gente só vai saber disso no de que lançar. Agora, é o seguinte, vai ser um baioneta, não vai ser um simples port de baioneta para o Yu, vai ser um bagulho, um baioneta feito para o Yu, exclusivamente. Isso que vai ser da hora. Vai ter assim, ah, pode sair uma versão para os outros consoles depois? claro que pode, as pessoas têm que ganhar dinheiro, eles estão no direito deles. Quem fizeram, o Kamiya, não foi o Kamiya, o Kamiya é o cara da sua, meu Deus. Não, o Kamiya é o diretor do baioneta. É, o diretor do baioneta, não é ele, não sei dele. O Kamiya, ele falou que, perguntaram, depois que Rayman Legends foi anunciado para os outros consoles, perguntaram, baioneta 2 pode ser lançado para os outros consoles? Ele falou, só se a Nintendo quiser, porque a Nintendo é a publisher de baioneta 2. É isso mesmo. Não, mas é uma coisa que eu estou querendo falar, é o seguinte, pode sair uma versão para os outros consoles? Pode, mas meu amigo, o pessoal do Yu vai pegar a melhor versão. Já estou te falando. Não vai ter jeito. Eu vou dar uma de patcher agora, mas eu acho que a Platinum está em caminho de virar Seconds da Nintendo, cara. Eu não acho isso ruim. Se os jogos que eles fizerem foram bons, eu não acho isso ruim. Não, eles estão desenvolvendo muita coisa para os consoles da Nintendo, estão com um investimento. Moça, a Nintendo é Platinum, eles já viram Brody, já viram Brody. Eles já estão chegando na rua e falam assim, ih, beleza, já estão andando juntos no recreio, vocês não tem ideia. Tudo carrega, é nóis Platinum. É nóis. É nóis. É nóis platinando. E nem precisa de um PS3 para isso. Nintendo é bom demais. Que horrível. Continuando nossos comentários sobre os jogos anunciados, agora vamos falar sobre os jogos da Nintendo. Começando por ele, que é, na minha opinião, o jogo que vai vender 3DS adoidado, vai vender Wii U adoidado. 3DS é mais um que vai vender 3DS adoidado. Mais um, mais um, porque o 3DS já está vendendo adoidado, igual água mineral, igual aqueles galão de água, qualquer lugar que você vai, você dá o 3DS. It brings money. Faz maior que vende, vai. Super Smash Brothers, Wii U e 3DS. Vou te dizer uma coisa, Super Smash Brothers foi a melhor ideia que a Nintendo já fez. E a Sony tentou copiar e ficou uma merda. Eu não sei, eu não joguei All-Star Battle Royale ainda. Eu joguei, ficou, nossa, que droga de jogo aqui. É terrível. Gente, eu imagino como ficaria o Microsoft. Pra você que está ouvindo o programa, desculpa, eu falar assim de uma maneira escrachada, mas cara, eu joguei aquele jogo, porque assim, foi igual o Pikmin, eu não dei opinião sobre o Pikmin, porque eu nunca joguei Pikmin, mas eu joguei o Playstation, o Battle Royale lá e, meu Deus, meu Deus do céu, que porra é aquela? Desculpa se você gostou do jogo, mas... É, desculpa se você gostou do jogo, mas vai jogar Smash Bros, velho. É muito melhor. Aparece que é você conseguir fazer as coisas que você sempre pensou na sua vida, tipo Mario vs Sonic e mandar os dois lutar, velho, acabou. Cara, o Smash Bros do Wii tem até o Snake, cara. Tem todo mundo, velho. Tem todo mundo. Todo mundo disse que esse Super Smash Bros se chama Super Smash Bros Universe, de tanta gente que vai estar nesse jogo. É, eu tô achando que pode até ser esse nome, que é U-niverse. U-niverse. Ó, cara, eu não sei porque o Sakurai, o Sakurai que desenvolveu, ele falou que eles queriam diminuir um pouco o cast do próximo Smash e focar em outras melhorias. Pô, tudo bem. O online, por exemplo, podia melhorar o online. Não, se tiver Miverse, se tiver interação com o Miverse, se não tiver um online decente, eu vou lá e chuto a bunda da Nintendo com o pé do Sakurai. Moço, eu vendo um rim e um pulmão, porque eu tenho dois, né, eu não preciso dos dois. Eu vendo os dois e compro com o videogame na hora. Mano, o Super Smash Bros, a ideia é genial e se não fosse sentido, eles tiveram um rumor há muito tempo, acho que antes de anunciarem de vez do jogo, assim, que ia ter o que ia rolar, que ia ter uma versão pra 3DS com personagens antigos, com os personagens clássicos da Nintendo, então, o Mario, o Mario antigo, o personagem, tipo, do Super Mario RPG, jogos que não, do NES, aquela galera que nunca deu as caras depois, e o do Yu com a galera nova, então, tipo, o Mario novo, o Sonic, podia ter o Sonic baixinho, o gorducho e... É, pega os dois Sonics do Generations. Não importa se isso vai ser separado, se isso vai ser junto, se vai dar pra jogar 3DS com o Yu, que se tiver, vai ser um negócio genial, mas, cara, se continuar do jeito que é, melhorar isso, acabou, é o must buy dos do Yu. Eu não sei se o Snake volta. O Snake, pô, ele, querendo ou não, a Sony tem uma proximidade muito maior com a Konami. Ah, o Snake acho que pode voltar, sabe por quê? Esqueceu do Kojima, que eu tava falando ali atrás? Kojima é o do Iwata, velho, deve tomar uns cafés com o Sakurai também, moço. Café. Eles devem manter, tipo, todo mundo toca os Illuminati, existe os Illuminati, mas, na verdade, é o Sakurai, o Kojima e o Iwata, eles são os Illuminati, eles fazem o bagulho acontecer, mano. Aí chega o outro lá, o criador do Sonic, esqueci o nome dele agora. O Miyamoto também tá nessa, o Miyamoto e o Eijão Numa, tá todo mundo junto, né? O Miyamoto só chega e abre a porta, beleza aí, galera? Então tá bom. Tchau. Tá tudo certo aí, ô, tudo certo aí, Shigeru, aí vai, então beleza. Tá todo mundo tomando cerveja, ele tá tomando chá de cogumelo. chá de cogumelo, hã? Hã? Nossa, a coisa mais louca todo mundo ficando alto, no estilo de Link. Ah não, é uma coisa horrível, cara. Muito bem, já sabe, Super Smash Bros, se for do jeito que a gente, que todo mundo quer, que todo mundo quer a mesma coisa, quando tem Super Smash Bros, que é um jogo, um Super Smash Bros, vai ser o Must Buy do Ill, não vai ter mais o que dizer. Vai. Não tem o que mudar no jogo, cara, a jogabilidade dele é ótima, o modo que você controla. Cara, coloca o modo online que funciona, acabou. Acabou. O pessoal vai migrar do servidor do Call of Duty, vai largar o Call of Duty, pra jogar Smash Bros. Acabou, véi. Acabou, é isso e acabou. É. Então, aproveitando ainda, falando sobre o nosso Miyamoto, Mario e tudo mais, um novo jogo do Mario, e um novo Mario Kart, que também foram citados pelo Sr. Iwata, no Wii U Direct. Mario Kart, acho que também foi copiado pela Sony, numa tentativa horrível, com aquele Little Big Planet Karting. E que, e o pessoal fala também, que aquela versão aquele do Sony, que foi copiada, mas cara, na boa, aquele jogo do Sonic, ele é bom, cara. É bom, é bem feito, agora o Karting, cara, eles mataram. Não, o do LBP, não, cara, não, o do LBP não desceu, não. Nossa, dá a impressão que você tá jogando, sei lá, carrinho de bate-bate, porque ele é lento, ele é esquisito. Não, carrinho de bate-bate é mais da hora. Porque tem uns bagulho em cima, mas tem bate-bate é da hora, tem pelo menos um, né, tem uma adrenalina ali. A vibração do controle é mais da hora. É. Mas, aqui, voltando aqui, voltando aqui, foco, 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 foco. Esse skill tá faltando pra gente. É. O, um novo Mario 3D. E, cara, depois de Mario Galaxy, eu não consigo imaginar, um, uma nova, uma nova dimensão pra Super Mario. Eu consigo, cara. Eu fico, uma coisa, uma das teorias, duas teorias que eu gosto, e que eu gosto quando usam em videogame, e que quando usam direito fica lindo. É, viagem no tempo, e multiverso. O Mario, você vai tentar fazer uma história do Mario, que você vai se perder. Por quê? Você tem todos os spin-offs esportivos, você tem o RPG, você tem Mario & Luigi, você tem Paper Mario, você tem, é, Super Mario Bros, você tem Super Mario Galaxy, nada encaixa com nada. Porque, sempre a Peach vai embora, não sei do que. Eu fico pensando, se talvez lançarem um Super Mario, por exemplo, no multiverso, onde ele fosse, do nada, ele fosse fazer, tipo, as missões dentro da pista de tênis. Em vez dele jogar tênis, ele vai jogar, ele vai, no meio da pista de caixa, tá os carros correndo lá, ele sai voando, pega estrelinha e vai. Podiam falar, podia pegar esse novo Super Mario, e, tipo, pegar um pouquinho daquela ideia do Sonic Generation, sabe? Podia também ser. É uma ideia legal. Já pensou? Ia ficar uma coisa legal, sabe? O Mario HD, e o Mario 8-bit. Sabe o que podia ser? Por exemplo, no Gamepad, você tem a tela 8-bit, um jogo todo feito em 8-bit, ou 16-bit do Super Nintendo. Já peguei, peguei, já tô até vendo. E lá em 3D, e aí em 3D, você vai pra frente, aqui você tem os negócios, aí você pega estilos, e desenha os itens. Nossa! Então você clica no bloco, bota o clique ali do bloco, você vai lá, aí você pega o Godone, pum, bate lá no bloco, o negócio do bloco. Pois é, cara, eu acho que a pira desse Mario vai ser meio um Super Mario Scribblenauts, assim, eu acho que vai ter mesmo esse tipo de inclusão, de você criar item, parece meio natural pro console, e deve ficar bom, né? Se seguir toda a tendência dos Marios, que os caras que se superam a cada Mario novo. Eu acho assim, se eu puder ir pro espaço, pra Ilha Delfino, pra dentro dos quadros do castelo da Peach, e derrotar o Bowser no castelo, pulando ele, pegando o machado no final, no mesmo jogo, já tá valendo pra mim. Aí vai ser um Super Mario Universe. Universe. Talvez o Universe seja do Super Mario, não do Smash Bros. Ó. É. Ou de tudo. Por que não? Ou... Ou então vai ser um spin-off do outro. Vixe, velho, já tá uma loucura isso aqui. Eu já vi, porque se a gente estivesse junto com os Japanat lá, a gente ia fazer uma loucura aqui. Vai ser tudo DLC. Cada quadro do castelo, cada carro no Mario Kart vão ser DLC. Não, a Capcom parou de fazer jogo com a coisa em Mini Cap. Pra GBA. Depois acabou, a Capcom não faz mais jogo. Não entendo. Não, e aí? Mario Kart. O que que dá pra imaginar num novo Mario Kart pro Wii U? Primeiro, primeiro, primeiro e essencial um online que preste. Acabou. O Mario Kart 7 já mostrou que funciona. Eu quero o fim do casco voador. Aí você não quer Mario Kart. Eu não quero Mario Kart. Cadê? Cadê, mano? Ah, o casco azul do 64 era mais legal. Ele ia pela terra, ele não caía. Mario Kart sem casco azul é igual Super Mario sem o cogumelo. Sabe o que eu fico pensando? Ah, mas tem o azul, só que era o azul que não voava, sabe? Não, e esse azul, detalhe, eu tenho um amigo meu que consegue escapar desse casco azul no Mario Kart 7. No Mario Kart 7. Uma coisa legal que daria pra levar pro Mario Kart do Wii U é o esquema do 7, né? Voar, descer e customizar kart. É uma coisa assim, natural da evolução das espécies de Mario Kart. Ia ser um Mario Kart All Stars Transformers. Mario Kart 8. De um interface metro. Eu acho que a risca é você ter interação com o cenário usando a touchscreen. Pode ser. Você abrir caminho, fechar caminho. É, por exemplo, você tá andando, tem uma porteirinha fechada, você toca na tela, ela abre, você entra lá, ela fecha. Principalmente se for com a... no Battle, né? Você tá lá andando, você solta um negócio. No Battle, ó, com perdão da palavra, tá? Censura isso que eu vou falar, mas vai ser uma... Vai ser uma bagunça estranha, menino. Eu ia curtir no Battle se tivesse um cara com um veículo voador no Gamepad, tipo um balão, jogando bomba em cima da galera. Nossa, eu ia curtir. 20 vidas. Melhor estilo Bomberman antigo. Bota 20 vidas pra cada um e vamos. Vixe. Então, já vimos que Mario Kart, Mario, tá bom. Se eles fizerem... Tá. Muito bem. Vou dar uma acelerada aqui que agora esses próximos três dá pra comentar rapidinho. E... Yoshi. Iwata mostrou um novo jogo do Yoshi. Yoshi Epic Yarn. É, por aí. Última vez que o Yoshi apareceu num jogo só dele, foi no... Yoshi Story, pra 64. Yoshi Story do 64, né? Pois é. Depois disso, ele só fazia aquelas pontinhas de sempre, com... Sempre, sempre. Teve no DS também. Ah, é? Tem um jogo... No DS? Yoshi Island? Ah, é verdade. Não, era o Super Mario 64 DS. Você controlava o Yoshi. Não, não. Não, não. Tem o Yoshi Island do DS. Ah, é? Tem mesmo. Tá certo. É verdade. Eu joguei de pouco, mas eu joguei assim. Ah, não. Prefiro do Super Nintendo. É melhor. A gente já sabe que o Yoshi do Yu Yu vai sendo feito pela mesma empresa do Kirby e Epic Yarn. Sim. Os gráficos são todos em linha. Não sei se eles estão fazendo isso talvez pra seguir o mesmo adeus. Vai ser assim no final, mas... Eles vão ter que dar uma mudada, né? Porque o Kirby, ele já tinha aquele negócio dele se mudar e trocar de poder e não sei do que. O Yoshi não tem isso. A não ser que ele vire um Kirby da vida e comece a comer frutinha mágica. Ah, e... Aí o multiplayer vai ser o Yoshi e o Kirby, né? É, bota o Kirby. Faz um... Aí o multiplayer vai ser o Yoshi e o Kirby e aquele azulzinho lá, o príncipezinho lá do jogo dele. Eu achei a estética dele porque eu não sei se... É, vocês viram? Ele é todo... Esse Yoshi e Epic Yarn ele é todo feito de fio, assim. Meio como... É, de lan. O Sackboy, sabe? É todo de lan. Sim, eu não sei se ele vai seguir essa pira do LittleBigPlanet. Não, é que assim, essa daí já é uma pira que trouxe no Kirby e Epic Yarn. Já tinha esse negócio que ele virava um fiozinho só e ele passava no buraquinho. É, o jogo é muito legal. Então, acho que assim, se for em inglês eles vão ter que trazer alguma coisa diferente de Epic Yarn, do Kirby. Então é. Porque pelo trechinho de vídeo que foi mostrado lá eu falei assim, cara, esse é Epic Yarn com o Yoshi. É tipo o DLC do Yoshi. É. É, espero que não falo com isso, né? É, esse a gente vai ter que esperar um pouco pra sair mais informação porque senão a gente vai viajar que nem o Mario. É, a opinião que a gente vai ter do Yoshi é não, é um DLC pro Kirby e Epic Yarn. É basicamente isso. Pois é. Vamos lá. Vamos lá. Agora, esse aqui eu tava lendo em fórum, tava lendo também no blog, em comentário, coisa assim. Esse crossover do Shin Megami Tensei e o Fire Emblem. Eu, eu, eu fico meio confuso de opinar sobre isso porque Shin Megami Tensei eu nunca joguei. É, é Fire Emblem. É, Fire Emblem eu já conheço, já joguei e tudo mais. Mas, eu, pela experiência que eu ando tendo com crossovers e tudo mais, se for alguma coisa semelhante ao aquele Project X Zone lá, que agora tá vindo pra cá, pra Mary, se for alguma coisa mais ou menos daquele tipo, eu acho uma boa. Só que, pelo fato de o Fire Emblem ser um jogo tático e o Shin Megami Tensei, eu não sei como é que ele é. Eu acho que não vai pra esse lado. Não sei, eu escrevi... Quando eles anunciaram o Shin Megami com o Fire Emblem, eu acabei escrevendo um texto no Game Black falando de crossovers. Eu cheguei na dedução que um crossover ele tem que ter três coisas. Ele tem que ter uma boa história pra juntar os universos. Ele tem que ter uma boa parte, ele tem que ter uma boa mesclada tanto do universo do Shin Megami quanto do Fire Emblem. E tem que ter um jeito de jogar que lembre os dois. Um jeito de jogar o novo mas que lembre os dois. Pois é, o Shin Megami eu não sei dizer porque eu nunca joguei, mas o Fire Emblem é tático, cara. Talvez um tático com um pouco mais de ação. Se Shin Megami. Um tático com ação. Tem momentos de jogo tático, momentos de jogo de ação. Você encontra o cara pra batalha e fala Battle, você ataque, né? Em vez de aparecer só os dois um atacando no outro você tem que apertar botões pra fazer o ataque, por exemplo. Ou fazer com o emote, no caso. Tipo, meio estilo Skyward Sword, assim. Vai saber. É uma outra coisa que você tem que esperar um pouco. Eu vou esperar porque ele tá muito confuso. No próprio trailer ele fala assim não, a gente ainda tá em desenvolvimento. A gente ainda tá fazendo. Vai botar Mario. Vai que eles até colocam mais um no meio dessa história. Eu não, velho. Que bagunça. Ele já tá virando bagunça. Tá virando carnaval. Já tá voltando carnaval. E cadê? O próximo jogo esse, quando eu vi o trailer dele eu falei assim cara cara do céu o que que é isso? É um Xenoblade em HD. Até agora a gente chama X. É um Xenoblade Xenoblade em HD. Eu li assim e aí eu falei assim ó, até aí tudo bem, legal. Aí no trecho do trailer eu mostro o cara subindo no Mecha e voando por aí eu falei assim mas ó de acordo com o que quiseram pro Xenoblade vir pra América que todo mundo diz o jogo deve ser ótimo. Ah. Cara, ele é perfeito aquele jogo. Vamos traduzir o Xenoblade pra estrangea lâmina pra começar mais rápido. Não, o Alex vai saber falar melhorzinho diz que ele tá jogando o Xenoblade ainda não tá? Cara cento e seis horas de jogo. Aí. E firme e forte eu tô no nível oitenta falta uma penca de quest e sério o jogo é muito grande muito caprichado até impressionante A Monolith é outra que virá a Monolith é outra que virá a Monolith é outra a Monolith é outra que virá a Monolith é outra que virá aquele jogo é a música cara eu vou dizer que Xenoblade Xenoblade como a galera preferir é o melhor JRPG da geração muito fácil muito fácil não vou nem discutir sobre isso se você jogou qualquer um dos Final Fantasy 13 eu só lamento eu tentei jogar o Final Fantasy 13 mas o jogo podia se chamar Ande em linha reta e aperta chifre agora o jogo go to the que estranho sério você anda tem você anda tem filminho você aperta X a luta tem um botão função de auto battle que ele escolhe os melhores comandos pra você é o modo preguiça do jogo né não o jogo é um filme que você fica olhando e dorme não isso é Metal Gear desculpa Xenoblade me lembra muito Skyrim ele tem um mundo realmente vivo você tem as paisagens você tem os animais vivendo a vida deles um mundo vivo e gigante é enorme eu só espero coisa boa da Monolith eu acho até que arrisca ser uma continuação direta do Xenoblade baseado no mesmo mundo possivelmente até porque agora a gente chama até agora o único nome que a gente sabe dele é X X todos os jogos deles tem X o Xenossaga Xenogear é a marca registrada da empresa sempre não tem a 3X se tiver 3X você errou pensar que eles eram eles eram um estúdio da Square né cara terrível terrível se tiver 3X bicho besta XXX Xenoblade vamos beleza então tem mechas vai acho que esse aí vai o que Monster Hunter é agora em março que vai sair né é o Monster Hunter é tipo assim ah vai ser não vai jogando Monster Hunter até sair esse é por aí tem Ninokuni também para Play 3 Ninokuni Monster Hunter Monster Hunter Monster Hunter é uma versão recauchutada já da versão do Wii né é mas cara é Monster Hunter cara depois você joga aquilo uma vez você fica assim cara que isso cara é tipo assim você não gosta de Pokémon vai jogar Monster Hunter você tem que jogar alguma coisa desse tipo a minha bronca com Monster Hunter no Wii é que para cada sei lá 5 minutos de luta legal que você tem você tem mais 5 minutos de loading entre uma tela minúscula e outra tela minúscula é muito bem então agora senhores ouvintes senhores companheiros meus companheiros convidados aqui agora agora eu preciso ó desculpem de novo com perdão da palavra tá mas eu tenho que falar porque a frase vai combinar direitinho com a ocasião pois agora a porra vai ficar séria pois foi anunciado também assim a gente tá seguindo o roteiro exatamente do que foi apresentado no programa mas esse a gente deixou pro final porque esse merece uma atenção especial que foi o anúncio não de um mas de dois jogos de Zelda para o Wii U um remake de Wind Waker de todos os jogos porra isso tinha que escolher logo o Wind Waker cara poxa o pessoal apelou o pessoal apelou e ainda falaram assim que vão dançar um jogo novo então vamos falar rapidinho sobre esse jogo esse jogo novo sobre o que que pode aparecer nesse tal jogo novo de Zelda o problema é o seguinte pode aparecer qualquer coisa porque que o Ei Jaunuma falou estamos revendo os conceitos para renovar Zelda então vai sair uma nova a gente vai fazer uma coisa diferente diferente de tudo que você já viu até agora então não espere nada até a gente mostrar alguma coisa sabe qual é o meu palpite vai ser um The Legend of Zelda Universe tipo não mas aí em vez de ser por multiverso a linha do tempo de Zelda já é bagunçada já é uma linha não não é bagunçada mas organizada agora tá organizada é uma bagunça organizada agora sua pergunta é esse vai entrar na linha ou vai criar uma quarta linha não esse daí vai estar fora das linhas ele vai juntar todos os links da história vai lutar bagunçar tudo de novo é vai ser o 25 Swords isso o final da vida eu ia curtir um Zelda meio flertando com o Steampunk um universo um pouco mais moderno eu acho que eu queria quem não lembra o Miyamoto falou assim uma vez que os The Legend of Zelda era pra ser futurista que as Triforces a Triforces na verdade eram chips que eram conectados e depois eles mudaram pro universo mais vamos dizer assim mais contado meio fantasioso fantasia é que eu imagino que no Nintendinho não dava pra fazer nada legal futurista agora você tem definições em HD 1080 por 1000 1720 por 1080 então pode brincar à vontade e ficar feliz eu não acho que eu ia fugir tanto pra um futuro distante porque você ia descaracterizar a série mas ele já entrou ia virar tipo um assassino de crise da vida locomotiva locomotiva já tem no Spirit Tracks de 10 eu penso algo mais próximo do Twilight Princess uma dinâmica um pouco mais séria da história e além de uma coisa eu sou suspeito em falar sobre isso desse tipo de temática pra Zelda porque Twilight Princess é o meu favorito de todos assim Ocarina é legal eu gosto não joguei ele hoje não joguei Ocarina olha só que pecado nem ele porque assim o Twilight Princess é meu favorito porque ele tem uma jogabilidade boa ele tem uma história boa uma coisa que me cativou que eu gostei entendeu mas assim a gente fala que Ocarina é o melhor tá eu não vou tirar a razão também porque historicamente falando não tem nem o que questionar isso se todo mundo tá falando que o trailer é bom e assim eu nunca joguei eu não vou dizer que eu nunca joguei Ocarina mas nunca nunca joguei pra valer entendeu toda vez eu sempre começo jogo até uma parte aí para aí às vezes eu vou lá e volto não sei o que mas nunca joguei sério Ocarina tá podem jogar pedras em mim mas poxa dá um desconto mas isso que o Alex comentou sobre esse novo Zelda ter uma temática assim um pouco mais mais séria e tudo mais eu acho que ia ser a hora tá de fazer isso então é assim eu não sei mas eu não gosto muito de ver Zelda muito sério eu nunca fui muito com a cara de Twilight Princess eu nunca joguei Twilight Princess como jogo mas assim como visual e tal a história a gente sabe que ela é continua séria não importando o jogo mas tem o humorzinho e o característico que o Zelda tem eu acho que eu preferiria algo mais ao estilo eu gosto pra mim o melhor Zelda que existe não é Ocarina é Minicab ele é muito bom que eu adoro adoro aquele treco é engraçado é maluco tem tudo na dose certa ali exatamente o jogo é lindo mas assim alguma coisa ou no estilo naquele estilo que é aquele estilo mais criancinha que pega um pouco mais de Wind Walker dos jogos de DS ou algo mais no estilo de Skyward Sword quer dizer se você for fazer alguma coisa de fantasia se eles continuarem se eles não foram pro Steampunk que é algo mais assim um pouco mais futurista mas se eles continuarem no lance da fantasia eu acho que o melhor é continuar em Skyward Sword juntar aquele lance de pintura aquele negócio todo reino eu vou começar falando que vocês dois são dois hereges o melhor Zelda é Ocarina of Time eu já joguei Ocarina of Time moça meu nick meu apelido por aí já é herege eu tô mais que acostumado com isso eu nunca joguei Pokémon então você é mais herege que eu exatamente eu acredito que a Nintendo tá meio que dividindo Zelda em dois eu acho que essa temática mais Wind Waker vai mais Wind Waker vai pros portáteis que ele já tava fazendo isso desde o DS né que ele já tava fazendo e assim não sei me parece que o que o Skyward foi meio que uma experiência deles pra ver a reação do público antes de lançar um outro Zelda que todo mundo sabe que já ia sair nessa geração com aquele estilo com muito mais recursos considerando assim a gente não pode considerar aquela tech demo muito verdadeira se for pensar a tech demo do GameCube e comparar ela com o Wind Waker que veio depois é uma coisa meio bem distoante assim se for pensar sim sim de fato é mas Zelda mas pelo menos em questão de Zelda eu eu prefiro deixar deixar na mão de Deus deixar na mão do Alnuma não o negócio é o seguinte o que esperar de Zelda pro Wii U de acordo com a Alnuma qualquer coisa qualquer coisa quebrar a vaso e bater em garim só isso e as garim e enquanto a gente espera essa devia ter um Zelda só falando dessas coisas tipo um Zelda onde a galinha fosse o chefe final cara pra poder falar sobre Zelda a gente tinha que ter chamado sabe quem pra poder entrar nessa conversa agora Jaime Nini não a Pedra a Pedra é mesmo a gente tinha que chamar a Pedra ia ser muito foda mas o Twilight Precies conta meio que a origem das galinhas lá só que são os Ococo no jogo que é a raça criadora mãe não eu sei eu tô falando assim eu acho assim se eles forem mudar alguma coisa eu fico eu fico na espera ainda de um Zelda um pouco mais humorado um Zelda mais assim talvez com um Link todos os Links eles tem o Link do Indie Walker por exemplo ele era uma criança ainda de Miniscape também mas eles tem a inocência de uma criança eu fico pensando tipo um Link adolescente um Link assim que se fosse se você levar pra esse lado futurista que leve tudo pro lado futurista que seja um Link adolescente que ele esteja vivendo uma vida tipo assim diferente e cabe ganhando essa missão ou então assim um Link jovem rebelde porra louca porque todo Link é bonitinho arrumadinho você tá falando do Zelda ou do Devil May Cry é mesmo né a gente tá começando a viajar de novo já pro choque entre eles entre a realidade dele pro choque entre essa juventude dele não só uma coisa melancólica do moleque que passa por mudanças físicas não pra ser uma coisa engraçada tá sendo um Link engraçado um Zelda engraçado só pra tipo assim o humor que o Zelda já tem acentuar ele um pouquinho mais tipo daquela maldita espada que ela falando toda hora Mestre você tem crença na sua vida ai véi eu quase aprendi a linguagem da FI naquele jogo quando ela ia falar Mestre Link lá Marimadas 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 ai eu véi não aguento mais ouvir isso Marimadas nossa senhora é tipo tem uma nova Navy uma nova uma nova eu acho que é o que podia juntar as duas uma fada que vai dar a espada ai meu Deus muito bem Zelda é o seguinte você que está ouvindo esse podcast está no lugar onde você quiser estar ouvindo ele sabe de uma coisa Zelda você não pode esperar nada desse ano de Zelda absolutamente nada nada você pode esperar um remake de um remake então e como você não pode esperar nada desse Zelda então você já espera já pelo Wind Waker que vai vir do seu Wii não espere nenhum anúncio é isso você já sabe o anúncio não deve ser esse ano é com certeza no máximo eles vão passar um melzinho na sua boca na E3 desse ano na E3 tipo falarem estamos fazendo já vamos mostrar uma imagem é vamos mostrar assim ó essa aqui é a Triforce do novo Zelda aí um triângulo outro triângulo outro triângulo essa aqui é a Triforce do Skyward Sword em comparação tá aí eu mostro uma Triforce em HD em 4 triângulo que é o universo é e esse aqui é o The Legend of Zelda Universe é eles encontram um pedaço do meio que tava faltando uma Triforce não véi então quer dizer que esse tempo toda a Triforce tava faltando um pedaço véi um pedaço isso é sério é muito bem então The Legend of Zelda The Lost Triforce The Lost ó isso vai ficar registrado hein se a gente acertar é se a gente acertar eu quero royalties eu quero royalties você pode saber que a gente já tá no Japão mexendo no jogo é um paradoxo o Camilla chamou a gente pra ir lá e a gente vai comentar alguma coisa do Wind Waker ou já pode apurar pro finalzinho tá bonito Wind Waker é Wind Waker todo bonito lindinho lindinho ah sim arrisca a Nintendo tirar aquela aquela parte que todo mundo reclamou das viagens excessivas e tal e disseram que iam fazer alguma coisa pro Gamepad ah vai mostrar a carta no Gamepad o mapa é que eles mesmos admitiram numa entrevista que eles acabaram prolongando o jogo de modo artificial porque eles não conseguiram desenvolver tudo que eles queriam então eles acabaram botando muito mais viagem do que era planejado a hora de desenvolver agora ah e outra coisa que fique registrado nesse programa que eu falei e que depois quando o jogo lançar que pra todo mundo falar ó o Alexandre avisou o Alexandre avisou arruma um Wiimote Plus ou compra um Motion Plus pro seu Wiimote porque pra mexer com aquele aquela baqueta agora vai ser com o Wiimote pra fazer aquelas paradinhas lá é já pensou ser tipo música moço no Wiimusic que nem usava essas tranqueiras de Motion Plus nem nada já tinha isso cara aliás isso é uma coisa que eu não sei que vai rolar falando nisso que é controle por movimento cara acho que eles vão fazer pelo menos pra isso só pelo show entendeu só pelo show só por você sentir o Link alguma vez na vida pegar o controle aí vai lá pega o Wiimote faz o nanana ai eu fiz o requiem do vento pra cima pra baixo esquerda direita a bem faz aquilo ai eu olha eu eu tô manipulando a Windy Waker véi aí você pega aí você vai cima cima baixo baixo esquerda esquerda direita o navio vira um subnambio é vira um jet ski o que todo mundo esquece de citar é o Link's Awakening cara jogão porra ah vai sair pro Virtual Console de novo e vai custar um dólar Gabriel Toschi aqui honorável Toschi presente professor é Toschi ou Toschi é Toschi eu falo Toschi porque eu acho bonitinho bonitinho o teu bonitinho tua barquita é bonitinho o meu oi-mote fazendo o requiem do vento exatamente é o que que você espera esse ano pro Wii U você acha que vai sair dessa maré de essa nuvem negra estacionada assim de tanta gente esses haters falando mal a Nintendo ela tem que resolver três problemas sim primeiro ela tem que resolver o modo online desse treco ah isso não isso já tá vix se ela resolver o modo online é meio caminho a nossa depois disso ela vai precisar fazer o que ela faz de melhor que é fazer os jogos dela bons Super Smash Bros um Super Smash Bros fazer um Zelda ser Zelda um Mario ser Mario e um Mario Kart ser Mario Kart ponto isso que ela tem que fazer no mínimo pra ter o mínimo alguns must ban que é o que ela sempre tem e a terceira coisa é conseguir convencer as produtoras a inovar junto com ela na jogabilidade assimétrica e no Game Pass a Nintendo tem que vender o produto dela faz alguma coisa pro meu videogame meu videogame é bom ela vai ter que mostrar ela vai ter que mostrar com os jogos dela que jogar com jogar com tablet e controle de movimento é mais legal que jogar com controle ela vai ter que mostrar isso que ela vai ter que começar pelo que ela sabe fazer que é os jogos first part e os seconds que ela sempre dá um piteco e pra mostrar isso pros desenvolvedores pra falar ó vocês ficam fazendo joguinho no controle vende vende mas isso aqui também vende isso aqui é novo ele tem que mostrar pros consumidores que isso ali não é a mesma coisa de jogar no controle é jogar diferente que é o que ela sempre fez então ela vai ela fez agora mas ficou muito assim tem gente ainda que acha que o Wii U é um tablet é o controle só não é, entendeu? eles tem que aprender que isso é um jeito novo de jogar a Nintendo pensou muito nisso ela inovou ótimo, beleza mas agora ela tem que mostrar isso ela vai ter que mostrar Nintendo Land foi genial pra mostrar isso foi os minigames lá de multiplayer é, eu nunca joguei mas eu tenho assim eu também não mas eu gostei eu acompanho pelo YouTube o YouTube é minha fonte pra essas tranqueiras tudo eu vejo canal canal profissional canal amador tudo o pessoal jogando essas coisas eu olho assim cara véi, que legal esse trem que legalzinho é daorinha então você olha assim quem é muito fechado naquele mundinho dele assim são os os istas os istas os istas da vida eles não vão acabar olhando isso mas assim assim como a Microsoft e a Sony inovam muito das coisas que elas inovam o Gamepad inova o Gamepad eles conseguiram inovar com o Gamepad a inovação foi gigante mas foi na hora deles mostrar essa inovação pra galera eles precisam mostrar isso ok senhor Alex cara eu acho que o pessoal que já tem o Will pode ficar tranquilo eu acredito que vai ter bastante anúncio principalmente no Q3 ou seja no terceiro trimestre do ano porque querendo ou não já tem muita desenvolvedora que comprou o kit do console mas ainda não tem nada pra apresentar a janela de lançamento dos consoles é sempre complicada porque até o cara acostumar com a tecnologia ver como é que desenvolve e tal o pessoal perde muito tempo aprendendo a dominar o sistema mesmo é aquele período de adaptação ainda é a janela de lançamento do Play 3 foi muito ruim então pra quem tem medo dos jogos do Wii U do que vai sair eu acho que tá tá tranquilo assim que eu acredito que vai ser a grande revelação mesmo vão ser os jogos eu não sei como é que é o nome no Wii U do WiiWare por assim dizer os jogos indie é uma coisa que você tem que pensar assim que agora com o Wii Shop mudou tudo tá na hora deles dar um apoio os indies a maior inovação hoje vem das empresas indie então se os indies são os primários foi uma coisa que a gente esqueceu de falar os indies vão ter que eles vão ter que dar um jeito dos indies mostrarem pro povo pros consumidores que a jogabilidade simétrica existe acho que vai ser uma parte da Nintendo uma parte dos indies eles vão mostrar pra desenvolvedores e pro público o que que é esse assunto das indies a gente vai tratar ainda com mais calma que a gente tá ainda vai fazer um programa só falando desse pessoal e não é só indie eu acho que esses jogos menores que eles vendem nas lojas virtuais tem um pouco mais de espaço mais liberdade pra inovação por uma questão de custo eles são mais baratos de fazer eles não são tão arriscados então o cara acaba testando muito conceito e podem sair umas coisas muito boas igual saiu tanto no Play 3 no 360 como o Braid e tal que se o cara fosse gastar pra desenvolver aquilo mesmo não ia rolar nunca esse tipo de jogo ele tem uma entrada muito fácil no mercado entendeu não tem aquele risco igual por exemplo uma empresa grande igual a Nintendo tem na hora que vai lançar alguma coisa nova por exemplo pega uma empresa menorzinha por exemplo o pessoal da Rovio que fez o Angry Birds lá ah tá um joguinho e tal isso aqui olha o que que é o Angry Birds agora cara tem até pra Play 3 velho tem pro 3DS velho e um amigo meu comprou eu ainda virei pra que você pode baixar de graça no seu Android ih velho é coisa linda tá em 3D é tá em 3D esses jogos sempre criam algum público assim e acaba surgindo umas pérolas tipo aquele jogo que ninguém pensava e o cara teve uma ideia uma sacada fez no quintal de casa com duas porcas e um parafuso e pô que massa atrai um público bacana cara acho que metade os jogos começaram assim foi o cara pegar tá lá no laboratório pegar o computadorzinho dele e fazer um joguinho da velha é o universo começou assim é tudo começando então tá bom a gente vai discutir isso melhor a gente vai ter um programa específico só falando um episódio só sobre isso a gente vai conversar melhor sobre isso vocês estão convidados aí pra voltar a falar sobre isso já de casa muito obrigado mas Alex Alexandre pra não confundirem faltou você dizer o que você espera do Wii U vocês não param de falar ué vocês estão empolgados não eu desculpa quem me perdoa eu não perdoa ninguém não tá bom então hashtag chateado hashtag chateado vai lá pro twitter xinga lá no twitter então não eu acho que o Wii U tem tem eu acho que o Wii U vai dar uma melhorada esse ano primeiro ano de coisa de console novo é sempre complicado igual eu comentei no início do programa o Xbox teve muita dor de cabeça no início o Playstation 3 teve muita dor de cabeça no início o Wii também teve as dores de cabeça dele o Wii U cara isso é é um ciclo cara tá entrando tá adaptando a empresa tá trabalhando pra melhorar tudo eu tenho fé que o Wii U vai dar uma melhorada boa esse ano ainda mais porque agora no próximo dia 20 de fevereiro a Sony vai mostrar as cartas dela pro jogo de 2013 tem coisa grande vindo aí eu 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 põe minha mão no fogo que é o PS4 que eles vão mostrar dia 20 eu ainda tô eu ainda acho que é um PS Vita Light não eu acho que é o Play 4 não tá na hora tá na hora mas eu acho que tem por causa disso a Nintendo é assim o pessoal fala mal tudo bem mas cara não é só com empresa de games que acontece isso é com qualquer empresa cara tá entrando tá adaptando entendeu tá apresentando um produto novo claro que não é assim o Steve Jobs ele já tinha o cheat dele pra poder inserir as coisas dele no mercado Steve Jobs ele falava com o Camilla também é não ele tomava um saquê com o Camilla de boa ele tomava um café com ele ali mas eu acho que tem tudo pra dar uma melhorada boa ainda esse ano o pessoal tá conhecendo o sistema tá aprendendo como é que funciona tá vendo aí o que vai chegar eu acho que esse programa do esse Wii U Direct foi essencial pra poder dar uma dar um fôlego pra esse pessoal que ainda não tava tava meio desorientado ainda sobre o Wii U entendeu uma esperança é falou assim cara olha o que que tá vindo pra esse videogame aqui olha que interessante já tem gente de olho eu tô de olho entendeu mas eu ainda tô naquele prazo de um ano até novembro eu me decido muito bem chegamos ao fim de mais um grande episódio de Blast Cat patrocinado por quem? por Camilla e seus amiguinhos é o Kojima podia vir que ia dar um Kojima eu falo Camilla eu erro não Camilla é o cara da baioneta é eu erro gente desculpa Kojima é o pai do Snake é tudo japonês eu tinha dois amigos japonês eu confio desculpa eu ficaria feliz com o patrocínio da Mbev tá então é isso gente valeu Gabriel valeu pela ideia aí que a gente trocou tamo junto Alex também nosso parceirão aí nessa nova empreitada aí do podcast e pra você que tá ouvindo se você gostou deixe aí seu comentário me adiciona no Facebook no Twitter aí pode adicionar se eu achar que você é interessante eu te adiciono se for mulher o ADD automático tá bom e o e é isso agora a gente vai pra nossa parte a gente vai a gente vai pra nossa sessão de e-mails comentários e as notícias mais mais lidas na semana nos Blasts e agora e agora a nossa sessão de e-mails comentários e as principais notícias da semana ok ok se você ficou aqui até agora então bem-vindo a segunda parte do programa onde nós vamos fazer uma leitura de e-mails ou melhor dizendo nós vamos estrear este novo bloco do programa e ainda falando de estreias olha só quem chegou aqui o cara que estava farreando no carnaval e não chegou a tempo pra nossa bagunça da conversa anterior Felipe Calvi Oi boa tarde boa noite bom dia pra vocês aí que estão ouvindo a gente beleza Alexandre bom agora resolvi aparecer aqui carnaval passando né então o carnaval acabou começar a trabalhar né agora tem que trabalhar agora o ano começa de verdade né é agora vai não então se eu não teve oportunidade de se apresentar no programa se apresentei direito nome de onde você está falando qual é a sua função no blog eu sou de São Paulo e eu sou redator lá do Nintendo Blast beleza então pessoal como é que funciona esse bloco neste bloquinho como vocês devem ter percebido na vinhetinha outra maneira que tocou agora há pouco nós vamos ler os e-mails dos ouvintes vamos fazer alguns comentários e também falar um pouco das notícias mais comentadas na semana no Nintendo Blast no Playstation Blast e também no Xbox Blast e pra começar como um acréscimo do assunto que foi tratado na nossa conversa você pode conferir aí no link a matéria do nosso grande amigo Thomas Chuse Chuse é assim que fala o nome Chuse eu não posso dizer parece um espirro desculpa Thomas Chuse Chuse a matéria dele de Top 10 as razões para acreditar no sucesso do Wii U pode ter alguma coisa aí que a gente falou alguma coisa que a gente não falou ficou faltando você dá uma lida aí pra cumprimentar e pra você que quer entrar em contato com a gente pra você que quer mandar um recado mandar uma crítica não, manda uma crítica não se quiser mandar uma crítica você manda lá pra nossa auditoria aqui a gente só quer coisa boa você vai mandar um e-mail para contato arroba gameblast.com.br aí no assunto do e-mail pra facilitar nosso trabalho claro né você vai colocar no assunto do e-mail Blastcast o número do episódio no caso desse aqui número 2 e o assunto que você está tratando se é uma sugestão se é ah eu gostei do cast não sei o que mas olha só não é só mandar uma mensagem não Felipe o que esse pessoal tem que colocar no e-mail pra gente saber de onde que eles estão falando quem são essas pessoas tem que colocar o seu nominho pra gente saber quem você é sua cidade sua idade sua profissão e você pode mandar pra gente sugestões críticas anúncios patrocínios o que você quiser é ó uma observação boa o pessoal quiser anunciar quiser patrocinar o programa o espaço está aberto tá a gente tem que ganhar dinheiro também nós também somos filhos de Deus não é só porque o Papa largou o cargo dele que a gente tem que deixar de acreditar certíssimo ok que mais que mais que mais ok nesse bloco também nós vamos comentar sobre as principais notícias nos Blasts e vamos começar comentando sobre o que que está rolando o que que está em alta lá no Nintendo Blast Felipe você curte Pokémon? eu curto Pokémon curto que ultimamente só está dando desde o comecinho vem acompanhando você viu que esse assunto está bombando a gente destacou duas notícias aqui que foi o anúncio da nova evolução do Eevee aquele Pokémon que meu Deus do céu um lacinho na cabeça não que tipo é aquele Pokémon? olha eu andei lendo por aí alguns rumores que ele ia ser lutador mas eu acho que é uma gozação o Pokémon daquele não tem cara de lutador ah é uma gracinha ah não sei mas para psíquico não é aí que está porque fica aquela coisa não psíquico já tem normal é o Eevee pode ser um tipo novo pode ser o tal tipo novo que o pessoal está comentando pode ser um tipo novo mas eu não sei lutador ele não tem cara ah não mesmo muito fofinho para ser lutador mas se bem que hoje em dia se a gente for definir alguém pela cara ninguém ninguém tem nada é verdade pior que é verdade você bate o olho na pessoa aqui você luta é porque o bichinho é rosa com lacinho que ele é fofinho vai saber é o nome dele e o nome dele ainda o nome dele é Nimpia 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 aqui quando traduzir para cá eu tenho 98% de certeza que vai ser alguma coisa tipo Nymphion Nymphion provavelmente Nymphion Pokémon Nympho tipo Nympho tipo Nympha é uma coisa assim mas eu fiquei matutando aqui com os meus botões vamos dizer assim e cheguei a uma conclusão que olha só para deixar cara eu estou deixando muita coisa registrada nesse programa vai que eu acerto aquele Pokémon pela aparência dele ele vai ser a evolução normal do Eevee se ele for uma fêmea pode ser muito interessante essa colocação pode ser pode ser tem lógica pelo menos eu tinha ouvido rumores também que aquele Pokémon seria algum tipo de evolução fêmea do Eevee não sei se é uma evolução normal utilizando uma pedra vamos esperar para ver se sai a evolução macho dele pode ser a evolução dele com a pedra da lua pode ser é a Monstone lá e ainda sobre Pokémon em destaque no Nintendo Blast nós temos o anúncio de um novo jogo de Pokémon para o Wii U Pokémon Scramble U ou Pokémon Rumble aquela bagunça lá que já saiu para o Wii em WiiWare e também para o 3DS eu tive a oportunidade de jogar a versão do Wii e pensei assim ah é legalzinho mas não joguei a do Wii fui todo empolgado lá joguei uma tarde inteira e depois eu deletei o jogo é é comigo que foi mais ou menos assim a diferença que foi a noite então no Nintendo Blast os assuntos que estão em alta no momento são esses passando para o nosso irmãozinho mais novo Playstation Blast a notícia Sony diz que precisa fazer um trabalho melhor em promover o PS Vita PS3 ainda tem muito a oferecer Master of Obvious nisso porque Nossa Senhora Felipe está me ouvindo? estou ouvindo está ouvindo ah tá vou aqui não sumiu Felipe que o Vita você tem que fazer um minuto de silêncio para ele está morimbundo agora eu entendi eu entendi não mas eu ia perguntar o seguinte quantas pessoas você conhece que tem um PS Vita? olha sinceramente eu confundo nos dedos de uma mão e usa todos os dedos? é 4 ou 5 pessoas sinceramente agora você quer que eu fale quantas tem 3S ou não precisa? não precisa não só no blog mesmo tipo todos tem? praticamente não porque nossa o PS Vita eu acho que não precisa comentar muita coisa não o Sony meu Deus do céu eu gosto muito da Sony eu admiro muito o PS3 eu também mas o PS Vita realmente ainda não me conquistou o Sony tem que fazer uma propaganda melhor baixar o preço não sei o que ela pode fazer para salvar o portátil não eu acho que a questão dele no momento não é nem questão do preço é questão do produto mesmo entendeu? seja uma propaganda para encher os olhos é eu até essa campanha mesmo que eles estão fazendo até que o Taylor comentou no programa dele lá no canal ah sim no canal tá gente ele comentou lá no canal aquela campanha da Sony ah indique o PS Vita para um amiguinho e ganhe crédito na PSN poxa vida gente daqui a pouco a Sony vai pedir para vender o que? Avon Jequiti você vai comprar um PS Vita vai ganhar um ticket para participar do Roda a Roda do Silvio Santos é vai ser mais ou menos assim você compra um PS Vita né você compra um PS Vita e você ganha um cupom você preenche o cupom deposita na casa lotérica e você pode ganhar além de 20 dólares na PSN você ainda tem a chance de ir rodar a Roda lá no SBT oi ai ai meu Deus ai eu não duvido se lançaram o show do milhão para a Mega Drive daqui a pouco lança para o PS Vita no meio não dá certo se bem que a Castlevania já está começando a criar uma polêmica que o cara já deu a dica que talvez vai lançar em spoiler do 3DS isso ai está virando uma cat está virando um carnaval nossa na conversa é a época de carnaval é a época de carnaval as produtoras também estão pulando carnaval e estão esquecendo de para elas é carnaval o ano inteiro tem que fazer que é cuidar dos consumidores de 20 pois é para elas é carnaval o ano todo não é só agora e passando agora para o Cassolinha vamos para o Xbox Blast onde destacamos também duas notícias a primeira sobre o Illumirum aquele novo dispositivo da Microsoft que transforma a sua sala o seu quarto numa expansão da sua televisão aumenta a sua imersão no jogo aquela coisa psicodélica daquilo lá causa convulsões causa convulsões é muito maneiro pior que Pokémon e Japão que loucura não, imagina então aquele episódio proibido do Pikachu passando com essa tecnologia de Illumirum nossa pronto socorro e o cara falou na balada na sua casa Pikachu na balada finalizando temos aqui uma outra notícia que deu o que falar no Xbox Blast que foram as novas informações sobre o sucessor do Xbox 360 eu falo sucessor porque não confirmaram ainda que o nome dele é Xbox 720 o que é um nome estranho também mas tudo bem e sendo que algumas delas preocupam os jogadores que tipo de preocupações são essas Felipe Cal meu brother meu parceiro meu companheiro diga imagina que você compre um videogame no caso esse novo Xbox e pra poder usar ele você precisa deixar ele conectado o tempo todo na internet até aí tudo bem? bom eu fico com meu computador conectado na internet quase o dia todo mas não é o dia todo então com um console que não seja um computador eu acho que não tá tudo bem você acha meio desnecessário? eu acho totalmente desnecessário eu também acho que tipo vamos pegar um exemplo agora eu explicar de carnaval ah vamos pra casa do tio fulano lá na cidadezinha tal não sei o que ah levar meu Playstation 3 não não que Playstation a gente tá falando de Xbox vou levar meu Xbox 1080 já é um 1080 o Xbox 1080 lá pra casa do tio Simão pra nós bater um futebol beleza só que ele mora no interior outra coisa aí você chega lá você não pode jogar o videogame por quê? ah é porque você esqueceu a fonte? não ah é porque a bateria do controle que for? não ah não é porque na casa do seu tio Simão é uma chacrazinha que não tem internet ele nem sabe o que é isso ele acha que internet é um negócio que vende na lan house exato igual lá onde eu fui viajar que eu não consegui também ficar de jeito com vocês não tinha nem 3G lá na cidade era realmente o fim do mundo de São Paulo aí você para e pensa poxa então só porque eu não tenho internet eu não posso nem ligar meu Xbox 1080 triste é triste não é triste é preocupante agora mais preocupante que isso é o seguinte Felipe Cal imagine que você com o seu Xbox 2160 olha só tá só melhorando seu Xbox 2160 você comprou um jogo aí eu também estou com o meu Xbox 2160 1080 e lá vai pedrado de número aí você não terminou o jogo não tem mais utilidade pra você aí você vê assim ô Alexandre meu amigo toma esse jogo aqui pra você beleza você me dá o jogo me empresta sei lá aí quando eu vou jogar na minha é uma troquinha eu tenho o que você quer você tem o que eu quero qualquer coisa qualquer coisinha e aí o que que acontece eu pego o seu jogo vou jogar no meu Xbox mas o jogo não roda ué mas como assim é problema no disco é problema no videogame de novo não é porque olha só vou até ler o trechinho aqui da notícia os jogos adquiridos para o console em forma física ou digital vão trazer códigos de ativação o que vai inutilizar seu uso por terceiros ou seja o jogo é seu e somente seu e de mais ninguém mais ou menos como tinha saído aquelas notícias que o próximo Playstation também ia ter algo semelhante né é isso mesmo é muito triste essas notícias para os consumidores espero que não seja verdade pois é tomate não é assim em parte até entendo o porquê de fazer isso mas gente a gente não está na ditadura não pelo amor de Deus não dá uma liderada esse povo está pensando direitinho ditadura Sony ditadura Microsoft esse pessoal eles tem sede em Cuba é eu falei assim acho que ele vai entender porque poxa meu amigo não quer o jogo e quer ser legal comigo mas a Microsoft não quer ser legal comigo fui lá comprei o joguinho testei não gostei mas o meu primo gosta pra caramba desse jogo vou ficar com o jogo aqui parado não vou dar pra ele é daí você dá ajuda com o videogame vai ter jeito a gente vai fazer uma troca de videogame é vai trocar o videogame ou saudade da época em que pra jogar a gente só precisava de um cartucho um controle uma tv podia ser preta e branca a gente levava o cartucho na casa do coleguinha você tinha seus saves lá no cartucho levava seu controle tempo bom tempo bom ai que coisa gente meu Deus que saudade olha que saudade só pra um cartucho meu Deus nem no 3DS dá pra fazer isso porque nunca teve esse tipo de problema então fechando essa parte dos comentários das notícias vamos agora para o nosso último bloquinho do programa o bloquinho mais divertido que é e agora a macacada da semana isso mesmo a macacada da semana mas o que que é a macacada da semana Felipe Calvi o que que é a macacada da semana a macacada da semana é o mico da semana aquilo que mais deixou jogadores fãs de games frustrados e que rende risadas mas também rende ódio por um outro lado em resumo alguma merda que aconteceu essa semana envolvendo o nosso mercadinho base nosso assunto e para estrear o nosso bloco quem foi eleito nossa vítima será que eu sei será que eu sei Ubisoft com Rainbow Legends Ubisoft olha só a porcaria uma coisa você falar ah o jogo vai sair para tal videogame ah vai sair para outros videogames também tá isso já virou rotina porque meu Deus quase toda semana aparece um jogo que perde exclusividade é o pessoal já está acostumado mas agora você vem Ubisoft você vem e me diz ah não a gente vai lançar o jogo ia sair agora em fevereiro aí a Ubisoft vem e me fala ah não a gente vai vai atrasar um pouco o lançamento do jogo só um pouquinho é só um pouquinho tipo ia sair agora em fevereiro peraí deixa eu olhar minha agenda aqui eu tenho um caderninho ah eu vou marcar para marcar para setembro pode ser mas não ah mas mas por que Ubisoft porque você vai fazer isso não porque a gente vai lançar o PS3 e Xbox tá mas e a versão do Wii U não vai esperar para sair tudo junto aí ó ah tá cadê aquela empresa que estava falando que era a principal a principal apoiadora do Wii U antes do lançamento dele a Platinum ah a Platinum é a minha nova empresa favorita é eu gostava da Ubisoft até essa notícia eu falei para ela falei assim aí eu não não foi mancada foi mancada eu pessoalmente não gosto muito de Rayman testei o Rayman Legends não me conquistou mas eu me coloco no lugar dos fãs e foi uma mancada assim sem tamanho mas peraí então antes de eu anunciar a premiação para Ubisoft você falou uma coisa que me chamou a atenção e também uma coisa que ficou fazendo falta no programa Felipe você tem um Wii U não tem? eu não quem dera ah tá ué então você testou o jogo aonde? testei na demonstração dele que tinha lá na BGS ah tá ah tá isso explica muita coisa não tudo bem então voltando então em nome de toda comunidade gamer em nome de toda a equipe do blog Game Blast Ubisoft você tem a honra de ganhar a primeira banana de ouro de 2013 essa nem Donkey Kong me envolve não Donkey Kong e vai bater palmas junto comigo isso aí então é isso com isso nós vamos encerrar nossas atividades do programa de hoje Felipe eu agradeço pela sua participação eu que agradeço por pelo menos ter dado para participar do segundo bloco cheguei rapidinho lá cabelo ainda molhado da piscina é o cara tá de sunga aqui velho gravando que horror enfim então você que gostou você dá um like aí dá um curtir dá uma fritada ajuda a divulgar o programa tá certo a caixa de e-mail tá aí disponível para você comentar vou até comentar de novo cadê contato arroba gameblast.com.br não esquece de colocar nome, cidade, idade e profissão se não tiver profissão põe estudante que a gente já vai entender que você não é tão vagabundo assim e o pessoal quiser anunciar patrocinar ó tamo aí vamos junto tamo ligado tamo nessa Felipe, valeu valeu Alexandre até a próxima valeu pessoal que tá ouvindo a gente e até março com o próximo episódio do Blackcast falou falou galera que tá ouvindo a gente com o próximo episódio eu vou tchau 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 tchau